Essa é a Vila de Konoha, e o meu objetivo é destruí-la por completo. Isso porque eu sou o que as pessoas chamam de Ninja Renegado. Então é com muito prazer que eles apresentam a nossa nova série de Naruto no Kenin. E eu já começo vindo aqui em frente à vila e dropando a minha bandana, velho. Porque agora que eu sou no Kenin, eu não preciso mais dela. Mas tá bom, se eu quiser realmente ficar poderoso e destruir essa vida inteira, eu preciso começar nada. E logo de início eu tenho todas essas coisinhas aqui. Uma faquinha, um miojão, um sepo de madeira, uma crafting table científica. E esses dois panfletinhos. Dentro aqui de um deles, tem essa aba chamada Spin. E é aqui onde eu vou conseguir o meu primeiro modo. Então aperto Shift, giro o modo aleatório, e eu ganho o modo aqui da Iron Sand. Pô, ele é bem estiloso, ele até combina bastante com o no Kenin. Só que eu acho que eu vou tentar conseguir alguns outros modos. E pra isso eu venho aqui, ativo o sepo de madeira, vai gerar esse bloco invisível. E eu começo a carregar meu chakra enquanto eu clico nele. Assim, vai subir o TP ali embaixo. E esse TP é nada mais nada menos que uma moedinha de troca aqui na Adam. Então beleza, só juntei 100. Agora eu só vim aqui nesse panfleto que é a lojinha e compro mais 5 spins. Vem aqui, gira esse 5. E opa, 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 vem muita coisa interessante aqui, mano. Eu ganho um Sharingan, um Byakugan, a Marca da Maldição, o Clanara e também aqui o Bakuton. Que se eu não me engano, é do Deidara. Deixa eu ver aqui agora qual desse é o mais forte, mano. Ativei o Sharingan, ele me deu 2 de ataque e 3 de vida. Eu vou focar nisso por enquanto. A Marca da Maldição me dá 3 de ataque e 25 de vida. Nossa, ela é muito bonita. O Byakugan me dá 2 de ataque e 3 de vida, igualzinho o Sharingan. O Clanara me dá 1 de ataque e 10 de vida. O Baguio do Deidara me dá 3 de ataque e 10 de vida. E também me dá uma habilidade de aranha de argila, mano. Deixa eu usar. Toma. Explodiu ele mesmo. E por último, a Areia de Ferro me dá 1 de ataque e 10 de vida. É, entre tudo isso daqui, eu acho que eu vou começar focando no Sharingan. Que é o meu Dojutsu favorito. E olha só que atrás da skin combina muito, mano. Porque tá simplesmente o símbolo dos Uchihas. E por que eu escolhi o símbolo Uchiha pra poder virar o Nukenin? É bom, é só separar pra pensar os Uchiha que tem no mundo de Naruto, né. Date, Madara, Sasuke, assim. Não é uma galera que se dá muito bem com Konoha. Mas beleza, o melhor de tudo é que eu posso vir aqui. E o Sharingan, ele obviamente não para nesse nível. E pode evoluir pra outras formas. Que inclusive, olha aqui, tem muita forma absurda nessa addon que você provavelmente nunca viu antes. Sério, mano. Tem até o modo Baryon com o Gear 5 do Luffy. Mas tudo bem, se eu quiser evoluir o meu Sharingan. Eu vou precisar aqui de Hyper Chakra e também de Maldição do Ode. Começando pelo Chakra, então, mano. É muito de boa de conseguir. É só eu vir aqui, por exemplo, nesse Shijunin. Dar um hit, link cada um. E atrair eles pra água, mano. Isso porque, como vocês estão ligados, aqui no Minecraft Bedrock Edition. Qualquer mob vira um cone na água. Olha só, ele não consegue fazer nada. E ó, perfeito, derrotei. E dropou aqui já pra mim alguns Chakras. O bom é que por ele estar no Rank Shunin já, mano. Ele dropa direto o Hyper Chakra. E eu acho que por sinal, eu já tenho... É, todos que eu preciso. E agora então, eu vou precisar conseguir uma Maldição do Ode. Isso já é um pouquinho mais complicado. Porque pra tela, eu tenho que derrotar esse Tati aqui, mano. Que é muito mais forte que o Ninja comum. Mas tudo bem, vem aqui, dá aquele hitzinho e corre pra água. E vou aproveitar que eu já fiz aqui essa torrinha, mano. Já deixei pronta. E agora é só esperar o Itati vir. E toma aqui a farm 100% insana de como derrotar um Itati sem maiores problemas. E depois de um bom tempo batendo nele, finalmente morreu, véi. E agora, olha só, tá aqui na minha mão a Maldiçãozinha do Ode. Então eu vou aqui no Crafting Table, desequipo o Sharingan, clico e seleciono algum Mangekyou pra eu poder fazer. Olha, honestamente, eu tenho aqui algumas opções. Mas como o meu objetivo é destruir Konoha, nada mais justo do que o Mangekyou o Sharingan do Madara. E, ah, vale dizer que o Itati também dropou esse outro modo aqui. Que é o Sharingan só que pela metade, ó, tá vendo? Aqui no meu olhinho, é como se fosse o do Kakashi. Tá bom, tira e coloca aqui agora o do Madara, mano. E olha só, ali do lado, já é muito mais forte. E esse Mangekyou do Madara, ele tem várias evoluções, tá ligado? Sendo a próxima delas, o Mangekyou eterno do Madara. Que pra poder fazer ele, eu vou precisar do Mangekyou o Sharingan do Izuna. Pra quem não tá ligado, é lá o irmão do Madara e tudo mais. E olha, eu acho que eu consigo fazer, viu? Primeiro de tudo, deixa eu vir aqui pegar uma lã, fazer uma caminha e dar aquela dormida. Bom dia, foi o do dia. E agora o plano pra poder pegar o Mangekyou o Sharingan do Izuna vai ser o seguinte. Vou pegar mais spin pra pegar outro Sharingan. Vou derrotar de novo os Chunins, pra pegar Hyper Chakra. E por fim, mais um Itachi pra Maldição do Og. Vai demorar um pouquinho, mas vai valer a pena. E tcharam, tudo pronto. É, eu sei que pra vocês foi rapidinho, tá? Mas pra mim, demorou bastante. Mas enfim, agora é só vir aqui novamente. Procuro pelo do Izuna e faço ele, mano. Deixa eu ver qual que é melhor, mano. Se é o do Madara ou do Izuna. Ativando aqui o do Izuna, ele dá 4 de ataque e 8 de vida. Fora os outros atributos. Já o do Madara, ele também dá 4 de ataque e 8 de vida. É, eles são a mesma coisa. Tá bom, justo. É exatamente a mesma coisa. E se eu quiser agora transformar isso daqui no Eternal do Madara, O que eu vou precisar, mano? E é apenas de mais Hyper Chakra que é bem de boa de pegar. Por sinal, eu tenho até aqui esse Diga Chakra que eu acho que se eu fazer isso daqui... É, não. Eu só achei mesmo. Não é assim não. Cara, mas tem como captar o Hyper Chakra, não? Ah, tem, mas é com o Jedi Chakra normal, mano. Isso daqui é o quê? É, é um Jonin. Eu achei que ia facilitar as minhas coisas, mas não tanto. Tá, derrotando aqui o Jonin, mano. Tá sendo muito mais rápido. E vale dizer que isso daqui é o primeiro Jonin que eu derroto. Ou seja, eu não sei qual que vai ser o drop dele. E eu imagino que seja até muito melhor que o do Jonin, né? Porque faz muito sentido. Então, soladinho. Ele dropa muito Hyper Chakra, mano. Bão demais. Agora, né, vem aqui e faz o brabo. É, primeiro... Eu só tenho que desequipar, né, o que eu tô usando. E agora sim, Mangekyou Eterno do Madara tá em mãos, mano. Com isso, ativa ele aqui e ele me dá 4 de ataque e 9 de vida. Mas olha de pertinho. De um lado eu tenho uma Mangekyou Sharingan e do outro tem um Hinegan, mano. E se eu quiser continuar evoluindo, eu tenho dois caminhos que eu posso seguir. Eu posso ir pelo caminho de desbloquear o Suzano completo. Ou posso ir pelo caminho de fazer um Hinegan Supremo. Como dá pra ver aqui, o Hinegan Supremo vai precisar de DNA Otsutsuki, um Hinegan, Chakra Natural. Então vai ser mó pior. Por isso, amigos, eu vou escolher o caminho do Suzano. Eu vou aproveitar que eu já tenho aqui esse Giga Chakra. Vou fazer aqui um esqueletinho do Suzano. Olha só, ativei. Eu acho que ficou meio bugado, mas tudo bem, tudo bem. Evoluo agora do esqueletinho pro um esqueletinho um pouco mais evoluído. Olha só. Agora do esqueletinho mais evoluído. Eu faço esse daqui que é mais evoluído ainda. Toma. E termino fazendo o brabo que é o Suzano do Madara completo. Então ativa ele aqui e nossa, meu parceiro. Olha que bagulho sinistro. Inclusive, me dá até uma espadona, que ela fica meio bugada ali atrás, mas deu a espadona. Que bom aqui com isso, olha só o tanto que subiu no HP ali, mano. O 176 e eu posso voar. A espada dá quanto de dano? Ela dá... É. Indefinida, aparentemente. Ah, vou aproveitar que tem um Boruto aqui que eu nunca derrotei na minha vida. E eu vou tentar tirar X1 usando o Suzano, mano. Pô, eu acho que tanco, hein? Pô, tanco de boa. Principalmente aqui na aguinha. Eu levo ele rapidão. E... Soladinho. Nossa, ele dropou. Meu Deus, ele dropou muita coisa. Calma aí, velho. Calma, dropa, dropa. Meu Deus, ele dropou uma penca de karma. O quê? Pô, eu nem sabia que isso acontecia, velho. É a primeira vez que eu derroto esse NPC na minha vida. Pera, deixa eu guardar umas coisas aqui. Meu Deus, minha inventagem tá uma bagunça. Desativa isso. Não tem um carminha de graça, é isso mesmo? Dali. Não, karma completamente de graça. Uhul, moleque. Pô, karma esse que eu tenho certeza que eu posso dar umas evol... Meu Deus, ele pode evoluir pra muita... Ok. Como assim? Um karma do Jigain assim do nada? Do nada. Toma, fiz. Não, tudo bem. Tá feito. Tá feito, então. Toma aqui, ó. Olha o karma do Jigain. Ó o karma do Jigain, mano. Simplesmente o brabo atual lá do anime Boruto. Tá em nossas mãos. Eu ainda posso evoluir ele mais se eu quiser, aparentemente. Só que daí ele vira o Sukuna Rikona, né? Tá, tem muita, mas muita coisa pra eu fazer aqui com o karma. Coisa que eu vou deixar pra gente dar uma olhadinha depois. Até porque agora eu quero mexer em mais uma coisa que tem aqui no mod. Deixa eu comer aqui no Jigain primeiro, né? Mas outra coisa que eu quero mexer é que na loja, que pra poder completar esse nosso início super absurdo de bom, eu quero comprar isso daqui, mano. O que é a Shinobi Desassembler. Que é tipo uma super picareta. Como dá pra ver, ela só custa 2000 TP. O que não é muito caro. Na verdade, isso é meio demorado. Mano, eu tenho muita sorte porque eu perdi o tronquinho, velho. Só que o antigo ainda tá aqui, então eu vou usar ele. Pensa num negócio sofrido, meu Deus do céu. Mas pelo menos aqui agora eu tenho 2000 TP. E eu venho e compro ela, meus amigos. Olha só que tem maravilhoso. Esse tênizinho aqui, ele serve como, mano, um machado que quebra várias coisas ao mesmo tempo. Também serve como picareta. É simplesmente brabo. O mais brabo de todos. Se não, deixa eu aproveitar e pegar uma madeirinha aqui, ó. Ok, bora aqui. Desculpa, viu? Mas eu tô precisando. Principalmente pra vir aqui e fazer um baú, mano. Porque o meu inventário, minha nossa senhora, cara. Eu preciso organizar, velho. Pronto, acho que deu uma melhoradinha. Tem um buraco que vai pro limbo aqui, mas eu vou só ignorar esse fator. Falando no baú, mano, eu tô vendo que ali na frente tem uma estrutura gigantesca. E eu fiquei pensando que eu preciso de uma casa, velho. Só que eu simplesmente não tenho ideia de onde que eu vou morar, mano. E bom, pra quem não tá ligado ainda, meio que esse mapa aqui onde eu tô recria grande parte do mundo de Naruto. Então desce aí e comenta onde é que eu devo fazer minha casa. Se é numa base da Akatsuki, se é numa base sei lá onde, se é em tal vila. Só que lembrando, só não pode ser em Konoha. Mas antes de eu começar a fazer o modo, mano, vocês lembram que no vídeo anterior eu perguntei pra vocês aonde que eu deveria morar. E vocês comentaram muito sobre dois lugares que eram o esconderijo da Akatsuki e a vila da chuva. Só que dentre eles, apenas um ganhou. E esse foi, tcharam, o esconderijo da Akatsuki, mano. Exatamente esse lugar aqui agora é a nossa nova casa. E bom, aproveitando, como dá pra ver também, eu troquei de mapa. Exatamente, eu não tô usando mais o mesmo mapa que eu usei no primeiro episódio. Isso porque aquele lá tava extremamente bugado, com umas partes inclusive faltando e uns buracão no meio dele. Então eu aproveitei e troquei pra esse daqui, que é muito mais completo e tá todo certinho. Mas não se preocupa, eu tô com exatamente tudo que eu tinha anteriormente, o resto dos meus itens estão aqui no baú. Então não mudou nada, só o mapa mesmo que ficou muito melhor. Ai, eu vou aproveitar, se vocês quiserem jogar a mesma coisa que eu tô jogando, eu vou tá deixando o link do mapa e também da Adon aí nos comentários fixados, beleza? Mas agora sim, vamos continuar, mano. O modo de hoje é esse daqui, que é a Kurama das Trevas. Um Kurama corrompida. E pra gente poder começar, eu vou precisar de isso daqui, mano, que é o Manto da Kurama Corrompido 1. E como dá pra ver, pra eu poder conseguir ele, eu vou precisar primeiro do Manto de Sangue da Kurama. E pra eu conseguir esse lance da Kurama, eu vou precisar desse itenzinho aqui, que é nada mais, nada menos que um pergaminho de invocação. Dando um hit nele, olha só, eu ganho vários pergaminhos de invocar biju aleatórios. Então agora é só torcer pra um deles me dar a Kurama. Primeiro, veio quem? Tá, Matatabi? Não, aqui eu preciso. Próximo, Shukaku. E finalmente a Kurama, mano. Tá, agora eu preciso dar um jeito de derrotar ela. Só que pra isso, mano, obviamente eu não tenho a força necessária nesse momento. Então é óbvio que eu vou aproveitar, vir aqui e criar uma tática, mano. Onde eu cavo um buraquinho. E a partir desse buraquinho eu venho aqui, dou um hit na Kurama. Ui, desço no buraquinho. Calma, tem que ser mais uma profundidade. Ai! Como deu pra ver, a estratégia do buraco não deu muito certo. Então eu vim aqui, troquei pro Suzano. E eu vou tentar rebentar ela no próprio hit, tá ligado? Que como dá pra ver, eu consigo sim tirar uma vida dela. Eu só preciso, mano, tomar muito cuidado. Isso não é tão difícil. Porque, ó, é só eu vim aqui, eu tiro uma vida. E daí, mano, eu venho, tiro o modo e reequipo. Assim a minha vida que eu tava antes, ela volta, tá ligado? E é só ficar fazendo isso daqui infinitas vezes até eu solar a Kuramona. E assim, então, eu fiquei repetindo esse processo muitas e muitas vezes. E olha só, tá quase morrendo. E foi, mano, perfeito. Com isso, eu tenho aqui a essência da Kurama que eu tava precisando. E de brinde, eu até ganhei aqui uns bagulhinhos que me dá TP, mano. Pra eu poder girar alguma coisa depois. Mas tá bom, agora é o seguinte. Como eu já tenho aqui o manto de sangue da Kurama, eu vou precisar transformar ele no modo corrompido da Kurama. E pra isso, eu vou ter que usar Chakra Reverso. E adivinha só quem dropa esse Chakra? Exatamente esse carinha aqui chamado Memma, mano. Agora é só pegar, eu vou dar um hit nele e eu vou ter que atrair ele pra água. Tá, ele tá me seguindo, perfeito. E eu só vim aqui e solar ele também. Perfeito, tá morrendo e boa, mano. Com isso, tá aqui em mãos, Chakra Reverso. E eu preciso urgentemente conseguir um rango, mano, que eu tô morrendo de fome. Calma, 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 calma. Eu sei que tem peixe aqui na base. Ai, fiquem parados, pelo amor de Deus. Pronto, consegui o rango. E agora que eu já tenho aqui um Chakra Reverso, só falta eu conseguir mais sete. E depois de um bom tempo farmando, eu finalmente tenho aqui agora todos os Chakras Reversos que eu preciso. Então eu venho aqui, coloco o Manto da Kurama de Sangue no meio, rodeio e tá pronto, mano. Manto da Kurama corrompido. Agora deixa eu aproveitar e ver se dá pra ativar. No, dá, mano. Que da hora. É tipo o Manto da Kurama branco. Tá, deixa eu ver aqui então como é que eu evoluo essa jossa, véi. Aqui, Manto 2. Tá, eu vou ter que usar Chakra de Biju. Sendo nessa, essa parte aqui, ela até que é bem tranquila. Porque pra fazer Chakra de Biju, é só eu fazer isso daqui. Com 4 Giga Chakra e uma dessa essência de Biju. Então eu venho aqui e faço desse jeitinho. E eu já tenho o primeiro. Bom, tudo bem que ainda vou precisar de muito mais do que isso, mas já é um começo. Só que antes de eu começar a farmar, eu quero fazer uma coisa primeiro, véi. Que é tirar essa pedra aqui do meio, porque tá parecendo um aquário aqui na parte de dentro da minha base. Então quebra a pedra e prontinho, fica bem melhor desse jeito. E bom, agora sim eu posso vir aqui e começar a farmar as Bijus. Terminei o farm. E derrotando todas as Bijus que eu tinha, eu consegui aqui 8 essências de Biju. Aí eu venho, transformo todas elas em Chakra. E a partir disso, eu já pego aqui o meu Manto da Kurama Corrompido nível 2. E óbvio que eu já vou querer logo testar, mano. Pega aqui, usa... E no, que da hora, velho. Cara, isso daqui tá muito insano. Ó, inclusive o barulhão bem sinistro. Pô, cês tão ligado que aqui nessa série eu sou tipo um Nukerin, né, mano? Ninja Renegado, literalmente o nome da série. Então eu vou ficar trevoso assim com Kina Absurdas. E pô, descendo aqui embaixo, mano, eu tenho que dar um jeito depois de acabar com esse spawn de slime que tá acontecendo, véi. Se pá, procurar mais tocha. Mas tudo bem, fora isso, eu tive uma ideia. Além aqui das Bijus, existe outro NPC que pode dropar essa essência de Biju pra gente. E pra minha sorte, eu encontrei um logo aqui que sim, é esse Narutinho, mano. Então eu já vou aproveitar, usar a mesma estratégia e ver se ele dropa mais do que as Bijus. Derrotado e opa, 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 compensa muito mais, mano. Olha só, um deles aqui já me dropou seis. Então, gente, fi, é ir atrás dele mesmo. Mais alguns Narutinhos derrotados. Narutinhos derrotados. Eu queria mostrar pra vocês também uma coisa que eu aproveitei pra fazer, mano, que foi isso daqui. Sim, uma ponte, até porque andar na água tava muito ruim. E agora fica simplesmente muito mais rápido chegar aqui dentro da minha base. E eu aproveitei também pra colocar outro baú aqui fora pra poder deixar os bloquinhos. Mas tá bom. Agora deixa eu vir aqui e transformar tudo que eu tenho em Chakra de Biju. E no total, dá 62, velho. Você é louco, fi? Agora não tem quem me segure. Coloca aqui, rodeia e tá aqui o modo Kurama Corrompido nível 3. Então é 3, 2, 1 e... Blau! Nossa, moleque! Ó, cara, isso aqui é muito estiloso, velho. Eu vou lendo aqui pra próxima forma. A gente tem o MK Corrompido 1, mano. Que ele é desse jeitinho aqui. Dá só uma olhada. Muito bonito e muito trevoso. Hum! Olha esse sorrisão, velho. Calma, dá uma olhada. Nossa, que bagulho sinistro, mano. E eu também ganhei uma mãozinha aqui. Ah, não. É um poder que é o Mini Hazen Shuriken. Tá, eu consigo usar onde isso aqui? Toma. Ó, eu vi o negocinho voando. Eu só tenho medo de tentar usar aqui perto e explodir. Usei. É, no explode. Beleza. Legal, bacana. Pelo que eu tô vendo também, esse modo aqui eu acho que ele é mais forte que o meu Suzano, mano. Deixa eu colocar aqui lá do lado. Suzano, 4,38, que era até então o meu modo mais resistente. E esse daqui, mano, nossa, é 7,48, mano. Muito melhor. Mas tá bom. Pega ele, evolui mais uma vez. E olha só isso aqui, meu amigo. Isso daqui tá muito lindo, velho. Fora que eu também recebi aqui um baita do armão. Ele se chama Katana Kurama com 39 de dano. No parceiro, né? Por nada não. Mas os níveis foram muito subidos. E ativando ele de novo. Deixa eu ver. Ele dá 8,42, mano. É muito acima, velho. Mas calma aí que ainda não tá no final. A gente pode transformar ele agora num Rikudou da Kurama corrompido. E usando ele... Oh! Nossa! Isso aqui é muito estiloso, mano. 8,42 também. Muito poderoso. E ele dá aqui pra gente, além das Gugodamas atrás, mano, tem esse bastãozinho aqui que é o Shakujo do Naruto. Ele tem skill. Eu vou tentar usar ele aqui um pouco mais longe porque eu não quero explodir nada aqui em volta, tá ligado? Então pega aqui. Shakujo. Toma, moleque. Pô, muito da hora. Próximo estágio, a gente tem aqui o final, que é o Baryon da Kurama corrompido, mano. Então é 3, 2, 1 e toma. Esse daqui sim é o poder, moleque. Baryon da Kurama corrompida. Que, mano, na minha opinião, combina absurdos com o tema que a gente tá atualmente, que é o tema do mal. E ó, 16,70, mano. Simplesmente o meu modo mais poderoso. E o legal é que ver isso daqui dentro de uma base da Katsuki é um absurdo. Bom, eu vou aproveitar que eu tô com esse modo aqui também e ver agora quanto tempo eu derroto alguma biju. Vocês lembram que o jeito que eu tava derrotando aqui tava sendo bem complicado e demorando bastante. Mas agora vamos ver super bufado. Tá, eu já tô vendo aqui o Ryuki. Então, mano, 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 olha isso daqui, velho, que absurdo. Que meu parceiro Konoha que me aguarde, moleque. Porque o arrastão que eu vou fazer lá com esse poder aqui não é brincadeira. Voltei aqui pra casa pra dar uma dormidinha e eu tava pensando. Eu acho que além desse modo, eu preciso de uma roupinha meio das trevas. E eu acho que pra conseguir, eu tenho que mexer nesse menosinho aqui, mano. É na parte de Outfit. Então eu venho, beleza, spawna esse negocinho. E clicando nele, eu posso comprar algumas roupinhas utilizando o Ryo aqui no mod, velho. E deixa eu ver, a da Katsuki, por exemplo, é 10 Ryo acumulado. Bom, essa daqui é da hora, hein? O Tsutsuki Dark, mas eu vou deixar pra comprar ela em um outro momento. E eu acho que agora, eu vou comprar esse daqui, mano. Que é o Akatsuki Rasgado, que na minha opinião é muito mais estiloso. Tá, custa 10 Ryo acumulado e eu acho que exatamente eu não tenho, mano. Então deixa eu aproveitar esse modo aqui super roubado, pra vir aqui farmar o que eu preciso. Pô, tem um Juninho aqui, deixa eu ver se ele me dropa, mano. Não, ele não dropa. Alô, Juninho, eu preciso de dinheiro. Pô, procurei tanto que eu cheguei aqui numa vila do deserto, mano. Mas finalmente encontrei quem dropa aqui em Ryo, mano. Que são esses caras do Mercado Negro. Bom que eles dropam bastante, só que eu vou precisar de mais que 45. Então, tá ligado, né? Eu vou precisar daquela procurada. De volta aqui em casa e demorou bastante, mas agora eu pelo menos consegui farmar bastante Ryo. E agora, pra transformar isso no acumulado, é só eu juntar desse jeitinho aqui. No total, eu tenho 21, que já é o suficiente, só que é de tudo, mano. Deixa eu colocar aí, boa. Aumentar o baú e liberar espaço que tá me dando agonia, velho. Tem muita coisa no meu inventário. Aí, beleza. Agora é só chegar aqui. Seleciona o Dakatsuki rasgado e tá na mão, moleque. Traje de Dakatsuki rasgado. Equipando... Nossa senhora! O pai tá muito estiloso. Não tem como, velho. Se falar que eu não tô estiloso, mentiu, mano. Só faltou daí uma Armona Braba mesmo. E por sinal, eu acho que nada aqui faz eu poder comprar uma, né? Eu acho que não tem, tipo, uma loja de Armona Braba. Ou tem Outfit, Spin, Jutsus... É, não tem de Armona Braba não, mano. Vou ter que dar um jeito depois de conseguir umas armas boas. Mas, por enquanto, eu acho que eu já tô muito poderoso. Pode falar, Fih. Vai falar se isso daqui não é um Nukenin muito sinistro. Beleza, amigos. Antes da gente vir aqui e começar de fato a parte dos Barions, eu também quero mostrar pra vocês as atualizações que tiveram aqui na nossa base da Akatsuki, tá ligado? Antes eu tava deixando todos os meus baús ali naquela mãozinha, só que eu tirei pra deixar aqui embaixo. Eu acho que ficou muito melhor de poder mexer. E outra coisa também, mano, é que eu adicionei aqui em cima alguns Armory Stands no dedo da estátua. Isso porque, pra quem não tá lembrado, era assim no anime e eu acho que fica muito bonito. E eu também vou aproveitar depois pra pôr aqui todos os modos Barions que a gente fazer nesse vídeo. Que eu acho que vai combinar absurdos. Mas, enfim, agora sim vamos começar a mexer nisso. Pra você poder fazer um Barion, você vai ter que primeiro precisar da essência de uma Bijuu. Que são essas coisinhas aqui. Pra poder fazer uma delas, a gente vai precisar aqui do Drop da Bijuu respectiva e também de Chakra de Bijuu. Pra minha sorte, aqui nesse baúzinho, eu já tenho alguma dessas coisas. Que é Chakra de Bijuu e alguns Drops aqui. Eu tenho da Kokuo, Son Goku, Shukaku, Izubu e deixa eu ver... Saiken, mano. Tá, beleza. Então eu já vou aproveitar que eu tenho a do Shukaku e eu vou começar a evoluir ela. E ó, tava aqui nesse modo Manto de Sangue e a gente evolui pro Manto de Chakra. Quando a gente equipa, eles são dessa forminha aqui, bem bonitinho. Ah, velho, tem um bloco de areca na minha base agora. Pronto, consertei. Mas como eu tava dizendo, eles viram esses modos aqui super bonitinhos. E o do Shukaku, por sinal, lembra muito da Kurama, né, velho? E pra gente poder evoluir essas coisinhas aqui, é muito fácil também. É só você vir aqui e rodear novamente com Chakra de Bijuu. E eu acho que eu tenho a essência de Bijuu aqui em algum lugar, mano. Exato, eu tenho mais aqui. E agora eu venho, pego isso daqui e grafito mais Chakra de Bijuu. Então eu coloco aqui agora, rodeio novamente. E com isso a gente acabou de ganhar o nosso Manto de Chakra do Shukaku. Só que dessa vez, é um manto um pouco mais evoluído e na minha opinião fica muito mais bonito. Olha só essa espadona, velho. Ela dá quanto de dano? Ela dá... Ok, indefinido. Eu não sei quanto que dano dá. Mas eu sei que ela também tem uma habilidade, só que é óbvio que eu vou usar aqui fora da base, né? Porque eu não sou nem louco. Tá bom, eu cheguei aqui fora, então eu venho e aperto. Nossa, o tamanhão da Bijuu Dama, fi. Que bom que eu não usei ele dentro da base. E agora, pra gente poder chegar enfim no modo Barion, que é esse daqui, eu vou precisar de Ultra Chakra. E pra minha tristeza, eu só tenho 3 Ultra Chakra. E pra grafitar eles, bom, dá um pouco de trabalho porque eu vou precisar de Chakra natural. E pra conseguir esse Chakra eu tenho algumas opções. A primeira aqui é derrotando um dos tanins lendários, como por exemplo Jiraiya. Só que daí vai ter um problema, porque ele só me dropa, como dá pra ver aqui, um Chakra natural. Eu vou precisar de muito mais do que isso. E a outra maneira então, tá diretamente ligada aqui nesse pergaminho de invocação, que é um drop dele. E a gente usa esse pergaminho de invocação pra poder craftar isso daqui, que é o Invocar Naruto. E esse Narutinho aqui, ele sim dá muito Chakra natural. Só que o problema é que pra poder fazer ele, eu vou precisar do manto de sangue da Kurama. Ou seja, eu tenho que vir aqui em mais um pergaminho de invocação, pegar os spawners, e agora torcer pra vir uma. Uh, como é que veio de segunda, véi? Perfeito, vem aqui, derroto ela rapidinho com o meu modo super poderoso. E perfeito, véi. Deixa eu aproveitar que esse Chukaku tá aqui derrotado ele também, porque assim eu pego esse e você dividiu. Mas tá bom, agora vem aqui, transforma esse manto de sangue aqui nesse evoluído, e daí a partir disso é só misturar com o pergaminho de invocação, e a gente tem o Invocar Naruto. Essa parte aqui agora é bem simples, eu só preciso derrotar ele, só que eu vou fazer isso bem longe, mano, da onde é a minha casa, porque esse Naruto aqui, ele destrói muitos lugares. Tudo bem, pode ser nessa espécie de castelo aqui mesmo, então 3, 2, 1, e Naruto invocado. E agora, fi, é só ficar combando ele meio de longe. A minha sorte é que meu modo aqui da Kurama reversa é muito poderoso, então eu consigo ficar combando ele aqui de boa, só eu segurar, não perder, e se eu tiver perdendo muita vida, é só eu tirar e colocar o modo. Mas ó, eu acho que vai ser aqui um solamento muito easy, Naruto tá tankando, tankando, nofi, filho, tá bom? Derrotado, e ó, agora aqui ele me droppou várias coisas interessantes. Por quê? Ele me droppou muito Chakra natural, ó, já tô com 31, me droppou aqui também Chakra de Ashura, e pra finalizar sem pôr do sapo. Fiz aqui mais Hyper Chakra, só que como deu pra ver, com tudo isso eu só consegui 6. E como até o final desse vídeo eu vou ter que fazer todos os bariões, agora é uma hora de dar uma boa farmada e repetir todo esse processo, vários e vários vídeos. E foi então exatamente o que eu fiz, e acredita em mim, demorou bastante. Prontinho, e aqui na minha frente, nesse baú, tá tudo o que eu preciso, mano. Eu fiz questão de pegar uma essência de cada biju, menos a do Shukaku porque eu já tinha, pra deixar tudo bem organizadinho, bonitinho, mano. O que acabou sobrando, eu droppei fora, e agora é o seguinte. Pega aqui os 25 Ultra Chakra, pega o manto do Shukaku, e é só vir aqui, circula, coloca, e tá feito o nosso primeiro barion de hoje. Que é o barionzão do Shukaku, e olha só pra ele, muito lindo, mano. E lembrando que esse é só o primeiro de vários barions que eu vou tá fazendo ainda nesse vídeo. Deixa eu, por sinal, dar até uma olhada aqui fora, e ó, ali em cima ele dá 7 de ataque e 10 de vida. Deixa eu comprar ele aqui com o barion da Kurama Negra, mano, deixa eu ver. Nossa, mas o barion aqui da Kurama das Trevas é muito melhor, velho. Bom, tudo bem, deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhadinha melhor nesse daqui. Pô, além da arma, eu vi que eu ganhei aqui uma habilidade, e essa habilidade muito me interessa, na verdade, deixa eu ver. São duas, inundação de areia e controle de areia. Eu acho que a inundação é parecida com aquela que a gente já tinha usado, mano. Tipo aquele bloco, deixa eu ver. Inundação de areia, é... Ah tá, eu não tenho o Shukaku. Aí, pronto, inundação de areia. Nossa, é exatamente aquilo, velho. E o outro é esse controle de areia que invoca areia aqui na frente. É, é, eu dei meio que uma soterrada aqui perto da minha base, mas deu pra ver o que a gente faz, pelo menos. Tá, o segundo barion, mano, eu vou tá querendo fazer aqui, então, o da Matatabi. E pra isso, eu só vim aqui e repeti o processo, mano. Circula com o chakra de biju, coloca, evolui, coloca, evolui, coloca, evolui. E esse daqui circula com o Ultra e mais um barion aqui na nossa mão, velho. Com isso, a gente tem também o barion das duas caudas, o da Matatabi. E olha como esse daqui é simplesmente muito lindo, mano. Ó, minha nossa senhora, ele é o mais bonito que eu vi até agora. Dos três que eu tenho, ele é o mais lindão. Uh, meu parceiro já tomado. E aí, minha dele é uma garrinha, né, velho? Muito diferente. Eu recebo habilidade? Tá, habilidade não. Deixa eu aproveitar também que eu já tenho aqui o barion som do Shukaku. Deixa eu começar a colocar eles aqui. Vai ser aqui do primeiro nesse dedo até o décimo lá longe. Então, primeirinho aqui. Olha que da hora, velho. Ó, tá, já pega e deixa o segundo aqui na frente. E, pô, tá começando a se formar. Mas tudo bem, bom dia, flor do dia. E o próximo barion agora é o da Izobu. Pega, evolui ele, evolui de novo. Eita, agora já tá faltando aqui chakra de biju, mano. Mas pra minha sorte, eu consigo fazer mais, eu acho. E eu consigo sim. Então evolui. E agora evolui mais uma vez. E mais um barion pra gente. Que agora é o barion das três caudas. Izobu. E olha esse daqui, meu parceiro. Olha essa arma, mano. Pô, muito estilosa. Parece meio que uma enxada do Minecraft, eu não sei dizer. Mas o que mais me chamou a atenção aqui nesse modo, pelo menos, é as caudas aqui atrás. Que, na minha opinião, ficaram muito lindas. E, obviamente, já sobe aqui também. E adiciona essa belezura aqui em cima. Pronto. E logo depois de terminar o Izobu, eu já me adiantei e terminei todos os outros barions até o guild. Opa. Isso aqui... Demorou muito, velho. Eu tô ficando quase maluco da cabeça. Mas, pelo menos, tá aqui em minhas mãos todos os últimos barions que estavam faltando. Com exceção de um. Mas, já, já eu falo o melhor dele pra vocês. Até porque, agora, vamos dar uma olhadinha aqui, começando pela produção Goku. Nossa. Nossa, vai com calma. Que barion maravilhoso, cara. Olha isso aqui. Vermelho com amarelo, que é, literalmente, a minha combinação de cores favorita. Eu achei muito lindo, cara. Dá uma olhadinha. Minha Nossa Senhora, muito chave. Você sabe que tá vindo um espadão e uma manipulação aqui de lava, velho. Eu acho que eu vou evitar usar pra não explodir nada. Ou melhor, eu vou testar aqui nessa parte, que é bem mais isolada. Então, beleza. E, toma. Meu primeiro poder, o que ele fez, velho? Ah, tá. Eu não pego de chakra. E, toma de novo. Ah, mano. Eu não subo de rank, velho. Parabéns pra mim. Tá. O outro jutsu. Ele só cria uns blocão aqui de magma, sem mais nem menos. Entendi. Guarda-lec agora. E vamos pro próximo, que é o do Kokuo, mano. Ó. Do Kokuo aqui, bem bonitinho também. Amarelo, né? Meio cor de banana. E tá feito. Mais um. Saiken, a lesmona. Nossa, mano. Olha que da hora. O Saiken até parece um pouco, né? O modo que a gente vai fazer hoje ainda, velho. Cinzinha assim, meio roxo, muito chiloso. E a arminha até que é bem bonita também. Indo agora, pro Shoumei. Opa. Oi, insetão, mano. Tô parecendo um Digimon aqui. Arco do Cabo Terimon. E pra finalizar... Yo! A única biju meio trapper, mano. Meio rapper aqui. Que é o Gyuki. Que é a biju de oito caudas do Killer Bee. Também muito bonito. Voltei aqui pra base e já posicionei todos os meus Barions aqui nos dedos da estátua. E se tu perceber, tu vai ver que tá faltando dois. Isso porque um desses que falta é o Barion da Kurama. E eu deixei ele por último, porque pra poder fazer, os passos são um pouco diferentes. E olha só, a gente vai precisar aqui de muita coisa. No caso, o Yoton, o Inton e o Mando de Chakra da Kurama, que era um pouco diferente. Pra gente fazer esse manto, a gente vai ter que primeiro conseguir o modo Hikudou dela. E pra fazer ele, eu vou precisar aqui do Mando de Chakra da Kurama Estágio 2, Denial Tsutsuki, Chakra Natural e Chakra de Ashura. Pra fazer esse MK da Kurama, não é tão complicado. Agora, pra poder fazer outra versão, eu vou precisar aqui do Mando de Chakra da Kurama, feito pelo modo Namikaze. Então deixa eu pegar o tronquinho, spawnar ele aqui, formar uma ITP. Ah, agora que eu vi aí, eu já tô com o Mima, então tá tranquilo. Venham aqui na loja, compro os spins, e agora eu começo a girar. Beleza, o Namikaze já veio aqui muito fácil. Então é só pegar esse Chakra, e já faço aqui o Mando de Chakra da Kurama, já faço esse daqui também, evoluo novamente. E agora, pra poder levar pra esse estágio do Mando de Chakra da Kurama, eu vou precisar derrotar essa Kurama aqui. Vem, como dá pra ver, é um baita de um trampo, mano. Eu vou aproveitar pra iniciar essa batalha meio longe, porque se liga, quando eu uso, meio que cria toda uma estrutura. Kurama aqui em cima, então é só eu derrotar você, que usando aqui o modo da Kurama das Trevas vai ser bem rapidinho. E prontinho, mano. Pega o drop e usa isso daqui, e ó, eu ganhei o Mando de Chakra da Kurama. Agora é só repetir essa batalha mais duas vezes, e eu vou ter três. Um tempo depois... Finalmente, depois de muito tempo, eu tenho aqui nesse baú tudo o que eu preciso pra poder fazer o Barion da Kurama. Então, pega tudinho. Vale dizer que eu, inclusive, fui atrás de pegar isso daqui, que é Chakra da Evolução, mano. E já vocês vão entender o porquê. Mas tudo bem, primeiro de tudo, eu vou vir aqui, vou procurar por Kurama, e eu vou poder fazer o meu Manto de Chakra, mano. Todo esse trampo, só pra poder fazer esse MK Kurama fase 3. E agora, pra poder transformar isso daqui no modo Rikudou, eu vou precisar transformar esse Manto de Chakra aqui da Kurama em um Manto nível 2, que é nessa Crafting Table com Chakra da Evolução. Então, tá feito. E agora também, deixa eu aproveitar que eu sei que eu tenho algum lugar. Aí, perfeito. Daniel Tsutsuki. E o modo Rikudou da Kurama tá prontinho. Aproveitar e mostrar ele aqui pra vocês, mano. Olha que coisa bonita que ele fica. Inclusive, com a arminha aqui na minha mão, que é o Shakujou ficar muito mais estiloso ainda. Mas tudo bem que agora é o momento do Barion. Transformo ele aqui nesse Manto da Kurama. E agora esse Manto da Kurama. E eu evoluo aqui de novo. E por fim, eu vou precisar de Inton e Yoton. Que é só juntar os elementos. Vou craftando aqui um por um. É, no final eu tive que farmar um pouquinho mais ainda pra poder fazer os elementos. Mas eu tenho problema, porque agora no meu inventário só tem exatamente e exclusivamente o que eu preciso. Então eu faço aqui um Inton e outro Yoton. E por final, a gente completa o nosso Barion da Kurama, moleque. E depois de todo esse trampo, está em mãos. Olha só que coisa linda. 11 de dano e 40 de vida. E pera, pra não prestar atenção? Mano, ele ainda é pior que o modo da Kurama das Trevas, velho. Mas ok, deixa eu vir aqui e colocar ele no devido lugar. E agora vocês devem estar pensando que, bom, o último modo que eu colocaria aqui seria o da Kurama das Trevas, certo? Bom, na verdade não. O último modo que eu vou colocar é esse daqui. O lendário Barion da Jube. Pra fazer ele, é, eu vou ter que gastar todos os Barions que eu acabei de demorar horas e horas fazendo. Mas pelo menos esse por um bom motivo. Recolhi todos os Barions e agora eu venho e crafto o Invocar Jube, mano. Tá, pra poder fazer essa batalha deixa eu ir meio longe. Porque eu honestamente não lembro o quão poderosa a Jube é, mas eu espero que eu consiga tankar. Até porque derrotar ela é só uma das etapas que eu vou ter que fazer pra poder concluir o meu objetivo dessa série, que é destruir Konoha por completo. Achei que pra batalhar tá de bom tamanho, então... Jube! Nossa Senhora! Ai, ok. Eu tava pronto pra luta, mas aparentemente é só o pergaminho. Jube! Meu Deus, 100k de vida. Vem! Aff, solo muito! Quem disse que... Me precipitei, eu admito. Me precipitei muito. Tá, tô chegando aqui nela de novo e eu tenho que ter noção que assim como eu dou bastante dano nela, ela também me dá muito dano, véi. Ó, ela me tira 100 de HP por hit. Nossa, vai demorar porque, ó, é hit. Nossa, isso aqui vai ser difícil. Mas eu sou um homem muito determinado que com certeza não tá afim de desistir. E depois de lutar muito e tentar várias e várias e várias vezes derrotar a Jube, eu finalmente consegui. E finalmente foi, mano! Meu Deus do céu, isso aqui foi muito demorado e muito mais difícil do que vocês possam imaginar. Mas agora eu tenho aqui no meu inventário, mano, o manto de chakra da Jube. Mas tá bom, pra poder evoluir essa coisinha aqui agora, é bem simples. É só vir aqui, transformo nessa versão, evoluo mais uma vez, de novo, finalizo. Colocando no modo Jube, que vamos usar aqui pra ver como é que é. Olha que da hora, mano, é o bagulho do Bito, literalmente. Nossa, achei muito chiloso. Mas tá bom, finalizo com ele. Baryon da Jube. E tá pronto a fusão de todos os Baryons. Olha que bagulho absurdo, mano. 13 de ataque e 60 de vida. Deixa eu ver uma coisa aqui que me deixou um pouco curioso. Será que o modo da Kurama Reverse é ainda melhor, mano? 16 de ataque e 70 de... Mentira, mano, a Kurama Reverse é um absurdo, velho. Cara, a Kurama Reverse é um absurdo, ela é mais fácil de fazer, é mais poderosa, mano. Mas pelo menos, eu concluí meu objetivo e todos os Baryons de Bijuu estão feitos. Eu queria mostrar pra vocês que eu refiz os modos Baryons do episódio passado pra poder botar aqui em cima. E coloquei uma tocha atrás também pra dar uma iluminação, tá ligado? E eu acho que isso daqui ficou muito mais bonito. E assim, também demorou muito. Ah, beleza. Pra eu poder começar o Deuzo Tsutsuki, eu vou precisar de algumas coisas. Dentre elas, eu já tenho o Baryon da Jubi, que foi esse daqui que a gente fez no último vídeo. E eu também acho que eu tenho um Karma do Boruto, mano. É, eu tenho. Só que esse Karma do Boruto que eu tenho, ele tá no nível 2, tá ligado? Eu acho que eu preciso daqui do nível 1. É, exatamente. E fora isso, também sei que eu tenho um 3 Giga Chakra. Mas tá bom. Pra começar, então, eu vou focar aqui nos Karmas. E pra poder fazer eles, o que que eu preciso? De um Jogun. E eu faço um Jogun com um Pyakugun, Giga Chakra e Hyper Chakra. Ah, mas tem que ser um Pyakugun, o Tsutsuki. Esse mod gosta de complicar as coisas. Mas tudo bem, deixa eu pegar aqui muito Chakra. E também pegar os meus Pyakuguns, pra poder fazer as evoluções. Tá, eu tenho que evoluir aqui esses Pyakuguns, pra esse estágio 2. Ah, agora eu vou precisar de DNA o Tsutsuki, mano. Isso eu acho que eu não tenho. Ah, eu tenho um aqui sim. Então, beleza. Agora eu faço um Jogun. Deixa eu aproveitar pra usar, que eu não lembro de ter usado isso daqui uma vez na minha vida, mano. Então, pera. Ativa o Jogun. Nossa, que bonito. Uh, ele dá Night Vision, mano. Olha só como é que fica a nossa base olhando tudo. É, ela fica meio feinha. Então, acho melhor a gente ver dessa forma aqui mesmo. Tá, a partir disso, pra eu poder vir aqui e fazer um Karma do Brabo, é só eu pegar aqui. E tá feito, mano. Mas eu não preciso só do Karma do Boruto. Eu também vou precisar aqui do Karma do Kawaki. Karma é esse que a gente faz com o Pyakugun dourado. Tá um pouco diferente. Tá, beleza. Eu evolui. Ah, e eu vou precisar de uma Chakra do Tsutsuki. Eu não tenho mais, né? É, não. Bom, não era muito bem esse carinha aqui que eu tava esperando encontrar, mas é que na minha frente tem um Agoromo, mano. E como eu sei que ele dropa, é só vir aqui e solar ele rapidinho. Perfeito? E ele me dropou aqui um DNA do Tsutsuki. Mas já tá bom. De volta aqui em casa, procuro aqui pelo Byakugun o Tsutsuki e transformo ele no Byakugun dourado. E a partir disso, a gente vem e pega o Karma do Kawaki. Karma é esse que eu também nunca usei, mano. Então já bora dar aquela olhada, a carmazinha do Kawaki. Nossa, meu parceiro. Nao de são, nao palma do anelmão. Um Forostero que pela primeira vez tá se sentindo em casa. Você é louco? Muitas cantorias. Deixa eu aproveitar e tirar isso daqui, mano. E ver o do Boruto também, véi. Usei... Ah, esse daqui faz enxergar muito claro. Não gosto de motos que fazem enxergar muito claro. E sim, eu imagino que agora você deva estar esperando eu cantar uma música do Boruto também, Zogui. Eu não lembro nenhuma música do Boruto. Comenta uma aí, talvez. Mas voltando ao nosso trabalho. Tá, agora o que me resta é craftar. É um Jogun de nível 6. Ok. E alguns Renegans multicoloridos. Pra fazer esses Renegans coloridos, eu preciso fazer esse Renegan vermelho, que é com o Byakugan dourado. Tá, eu tô até vendo já o que eu vou ter que farmar. Que no caso vai ser bastante Agoromo e também Naruto, pra conseguir esses Ultra Chakra. E o Jogun, eu já posso fazer outro? É, não. Eu vou ter que farmar os Agoromo mesmo. Que dor. Ah, antes de tudo, deixa eu ver se eu posso craftar isso daqui, que é o Chakujô. Pô, eu posso, mano. Eu não sei qual que eu pego, não. Ah, eu vou pegar o do Madara, pô. Tô de vilão, né? Deixa eu pegar o do Madara. Eu acho que é assim que faz o Chakujô. É, assim, bastão. E toma, Chakujô do Madara. Tá bom que agora eu posso ter uma arma aqui mais condizente, tá ligado? Aí eu ativo aqui. Olha só. E calma aí que tá faltando coisa. Tá faltando o nosso manto. Tá, Katsuki. Pronto, moleque. Agora sim, eu tô muito pronto pra dar aquela boa farmada. E depois de algumas horinhas, de volta a Crafting Table. Eu já dei uma pequena acelerada no processo. Eu já deixei quase tudo pronto pra gente poder só fazer aqui os Rinnegan. Então pega aqui os Rinnegan vermelhos. E agora, calma aí que a gente vai ter que fazer transformações. Vai ser um Rinnegan azul. Um Rinnegan dourado. Agora pega de novo o Rinnegan vermelho. Eita, tá faltando outra chakra. Tem problema não, porque eu separei aqui nesse baú itens caso isso acontecesse. Então pega aqui, faz mais ultra, faz mais um Rinnegan vermelho. E deixa ele azul. Agora sim, tá certinho. Um Rinnegan vermelho, um azul e um dourado. Obviamente, antes de craftar, eu também vou testar eles. Porque são modos que eu não lembro de ter usado na minha vida. Então coloca aqui, Rinnegan dourado. Nossa, só os olhinhos, mano. Calma, eu tive uma ideia. Assim dá pra... Dá pra ver mais de perto. Olha, olha isso aí, amarelo. Nossa, muito bonito, mano. Tá bom? Próximo aqui, a gente tem o Rinnegan vermelho. Toma. Ok, esse daqui dá até uma dorzinha no olho, mas é estiloso. Eles ali em cima, eles parecem bons. 6 de ataque, 25 de vida, interessante. E por último, o Rinnegan azul, mano. Ó, pô, esse daqui é o mais bonito que teve até agora, viu? Achei maneirão. E o Rinnegan me dá uma habilidade, que é viagem no tempo. Calma, eu vou até sair daqui, né? Vai que destrói alguma coisa. Aí, plantagem no tempo. What? Que? Cara, isso foi muito esquisito. Mas de certa forma, a gente realmente viajou no tempo. Então, bom, cumpri o combinado. Agora, deixa eu vir aqui procurar sobre o deus do Tsutsuki. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Ok, nesse momento agora, só vai faltar o Jogun. Não, pera, 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 pera. É, é, é impressão. Ah, filho. Você tá de sacanagem que eu perdi o meu Rinnegan azul, porque eu usei a habilidade. Ah, não. Ok, ok. Ele tá no meu olho. Ok. Eu quase fiquei muito triste agora. Mas tá bom. Vindo aqui, pegando o Jubi e fazendo mais o Ultra Chakra. A última coisa que falta é esse Jogun lendário aqui. Só que ele tá no nível 6 também. Eu acho que eu vou ter que fazer esse nível 6 aqui nessa crafting table. É isso mesmo. Tá, pelo menos não parece ser tão trabalhoso de fazer, não. Eu só vou precisar lançar aqui outro Jogunzinho, mano. Eu preciso de um Byakugan. E pra minha sorte, eu tenho ali bastante TP, então dá pra eu tentar conseguir dessa forma. Porque se eu não me engano, é, acabou os meus DNA de Hyuga. Mas tá, como eu tenho bastante TP, eu vou vir aqui no Spin. Ah, mentira! De primeira, mulher! Que que é isso, pô? Fechou, então? Muito obrigado, universo! Agora eu te vi aqui e transformo de novo. De novo no Byakugan Tsutsuki. Pronto! E faz o Jogun. Agora, pra evoluir o Jogun, eu tenho que pegar o que tem aqui nesse baú, que é esse Chakra da Evolução. Transforma ele aqui no nível 2. Agora, no nível 3. E pro nível 4, eu vou precisar farmar mais Chakra da Evolução, mano. Mas tá bom, antes de tudo, deixa eu dar aquela dormida. E pra pegar esse Chakra também não é muito complicado. Achei a melhante que dropa, então vem aqui, por favor, e seja solado rapidinho. Boa! E depois de derrotar mais alguns Hashiramas... E agora sim, moleque! Eu tenho tudo que eu preciso pra poder evoluir o meu Jogun até o sexto estágio. Então pega aqui, e agora, o momento final. E com isso, é só vir aqui e pegar outra Chakra. E eu tenho absolutamente tudo pra poder fazer o Escolha Sua Forma Deus Utsutsuki. Então, tá na mão, moleque. Tá feito, não tem como voltar atrás. Perdi novamente o modo Jube, que eu vou ter que fazer de novo. E vai dar muito trabalho. Mas pelo menos, tá aqui, velho. Eu nunca fiz isso aqui na minha vida, então espero que eu use certo. 3, 2, 1 e... Cliquei? Uh, troca! Pô, tem o modo vermelho? Não, tem um azul. Um branco. Ah, eu quero dourado. Que da hora, velho! Que, que louco! Que isso, pô! Mano, eu achei isso aqui muito da hora, velho! Oh! Nossa Senhora! Olha, pai, como é que tá? Cê tá maluco, velho! Botando aqui ainda a roupa da Akatsuki, deixa eu ver. Que isso, pô! Tem como evoluir isso daqui pra alguma forma? Deixa eu ver. Nossa, tem uns aqui que pra fazer, minha Nossa Senhora. Pô, tô vendo que tem como fazer, tipo, umas versões aqui universal, tá ligado? Que pra poder fazer... Meu Deus do céu, mãe. É muito trampo tudo aqui, né, Sado? Opa! Calma, esse daqui é o mais fácil de fazer. Isso que eu vou precisar de um Borushiki e tal. Daí eu vou virar o deus do Tsutsuki mais karma. Que evolui pra... Meu Deus do céu! Isso aqui é possível de fazer, meu Deus do céu. Tá, eu acho que agora, a partir desse momento, se eu realmente quiser começar a mexer nesses modos aqui Que parecem colossalmente absurdos de roubado E eu vou precisar, de fato, mano, de uma espada com pilhagem pra dropar mais coisa, tá ligado? Só que pra poder pegar essa espada com pilhagem... Bom, eu vou ter que pensar muito bem, porque eu tô no mundo totalmente customizado, né? Então não tem minério. Se eu quiser conseguir uma ancient main table, eu provavelmente vou ter que encontrar uma em algum lugar. Tá bom? Isso é uma coisa que eu vou ter que resolver uma outra hora. Porque agora eu vou ver se eu consigo fazer esse Borushiki aqui, mano. Eu vou precisar de um karma nível 2, que eu já tenho vários. De Jogun duplo e de Daniel Tsutsuki. O Jogun duplo eu faço com um Jogun normal, Hyper Chakra e Chakra Jiga. Que eu faço, obviamente, aqui com o Byakugan Tsutsuki novamente. Então eu vou ter que farmar mais alguns agoromos. E eu queria falar agora que o meu inventário tá uma bagunça aqui só, mano. Mas eu acho que eu consegui descobrir, não sei, um bug aqui na addon. Ou talvez já existisse, eu nunca prestei atenção. Mas eu reparei que cada vez que eu aperto shift e eu transformo no deus Tsutsuki, eu ganho o modo. Ou seja, eu posso ficar colecionando o modo aqui, mano. Eu tenho um, aí eu venho e ativo de novo. Aí eu abro aqui e tá aqui ainda, tá ligado? Então eu tiro e coloco junto. Então tem dois. Se bem que eu acho que não é ele que é usado pra craftar, ó. Tipo, se eu procurar aqui por deus alguma coisa, eu tenho que usar o escolha a sua forma, que seria esse item aqui, tá ligado? Mais especificamente, o branquinho. Então eu não acho que funcione, tá ligado? Porque, ó, você pega aqui e você ganha o deus Tsutsuki. Não escolha a sua forma. É. Eu acho que os caras pensaram, caso alguém tentasse ser um pouco malandro. Mas tudo bem. Deixa eu vir aqui agora, mano, e fazer o Jogun, que tem uma pancada de Jogun pra eu fazer. Antes disso, pega os Hyper Chakram e tá. Transforma tudo aqui em Jogun. Agora faz um molde de Jogun duplo. E vai faltar um Benial Tsutsuki. Meu Deus. Pronto, não falta mais. Então eu venho aqui. Agora sim, eu posso fazer o meu Borushiki. E, obviamente, eu venho testar ele também. Deixa eu equipar. Que coisa linda, mano. Olha esse modo. Nossa senhora. E eu ganho aqui também o Rasengan Tsutsuki. Deixa eu usar aqui fora. Toma. Que isso, cara? Que isso? Não, tomar o diálogo. Não, não, não. Nossa, eu fui muito burro. Nossa, eu abri um buraco aqui, rapaziada. Ah, mas, ó. É. Não dá pra ver muito bem. Tá camuflado ali. Depois eu vou ter que repor essa parte aqui. Tristeza, cara. Por que que eu sou assim? Mas tudo bem. Desequipo o modo. E por final, a gente pode finalmente, velho, fazer o deus Tsutsuki mais karma. Então, tá pronto, mano. E agora o que? Eu tenho que escolher o meu... Ah, não. Eu sou ativo. Ó, ó isso aqui. Nossa, eu sou o maior cabeçudo, né, mano? E olhando de perto aqui, eu tenho uns mangui que, ô, isso aqui é meio sinistro. Mas, deixa eu ver o negócio. Equipei. 15 de ataque e 100 de vida. Certo. 5 de defesa também. Mano. O modo da Kurama corrompido é muito absurdo, cara. Ele é um pouquinho pior, porque ele tem menos vida e menos defesa, mas ele tem um pouco mais de ataque, velho. E esse modo aqui da Kurama foi muito mais fácil de fazer do que esse modo aqui deus Tsutsuki. Bom, mas tudo bem. Pelo menos agora eu sou um alienígena cabeçudo em busca de mais poder. Bom, uma das coisas que eu vou precisar pra poder fazer aquele modo eu já tenho, que é um Baron da Kurama aqui pronto. Como eu já tenho a parte de Naruto, deixa eu começar a trabalhar agora na parte de One Piece. E pra isso, eu vou precisar fazer isso daqui, que é o invocar Luffy Gear 5 deus Nika. E como dá pra ver, pra poder craftar eu vou precisar aqui de invocação e de vários chapéus de palha. Pra acelerar o processo hoje, eu já fui atrás de pegar bastante chakra natural. E eu fiz isso porque pra fazer o chapéu de palha, a gente precisa dele. Além do fruto de chakra, que adivinha só, também se faz utilizando aqui o chakra natural. Então eu vou fazer oito frutos, desse jeito aqui. E agora eu faço oito chapéus de palha. E com isso, amigos, é só vir aqui nesse bolzinho, pegar um pergaminho de invocação, colocar aqui e rodear com chapéus. E nisso a gente tem aqui o invocar Luffy Gear 5 deus Nika. Dá pra ver aqui que a dificuldade é impossivelmente absurdo. Eu não sei o quão forte isso daqui é, mas eu tô muito curioso. Até porque, bom, agora eu sou um deus do Tsutsuki, então eu creio que eu consigo lidar com ele. Deixa eu vir aqui um pouco mais afastado. E sim, bora começar essa batalha, mano. Ok? Nossa senhora. Nossa, eu não dou dano nele, véi. Esse cara é muito forte. Uh, ele dá dano em mim. Mas tá... Mano, que isso, velho? Que isso? Olha ali em cima, vira nele. Meu Deus. Pô, dá pra matar esse aqui no survival, mano? É, aparentemente vai ser sofrido, mas eu acho que com muita, mas muita determinação mesmo, ele morre. Ó, retei aqui e agora sim parece que a vira dele tá diminuindo. É, demora, com certeza, mas dá pra solar. Depois de ficar muito tempo batendo nele, vai só mais um pouquinho e foi, meu Deus do céu. Que negócio demorado, velho. Mas pelo menos agora eu tenho aqui na minha mão o Gear 5 deus Nika. E é óbvio também que eu vou dar aquele teste bravíssimo nele. Então equipando o modo... Mano, que da hora, parece muito o Gear 5 modo Nika Alada One Fruits, que é o Madom de One Piece, tá ligado? E pera, olhando aqui ele parece muito absurdo, mano. Ativa, ele me dá 11 de ataque e 140 de vida. Esse modo aqui, ele é mais forte que o meu modo deus Tsutsuki. Então sim, o meu modo mais forte nesse momento, ele é o modo de One Piece. Bom, se bem que na verdade eu acho que o dano desse modo aqui é pior que o modo deus Tsutsuki. Ó, o dano do deus Tsutsuki é 15 e a vida é 100. Só que aqui no Nika, o dano é 11, mas a vida é 140. É, mas outros atributos também são melhores, então acho que de fato aqui o Nika é o meu melhor modo até agora. Muito bem, agora que eu já tenho aqui tanto o Baryon quanto o Nika, eu preciso transformar ele num Baryon Kurama Instinto Superior. E pra fazer isso, é, eu tenho que fazer muitas coisas antes. O primeiro de tudo vai ser isso daqui que é o Invocário Vegeta, que como dá pra ver até que é bem tranquilo de fazer. É só lançar uma fruta do chakra, pegar um rapper chakrazinho e... Churubyam! Tá feito, mano! Com isso deixa eu ver uma coisa... Tá, dificuldade aqui tá escrita infernal, mano. Eu acho que talvez ele seja mais complicado que o Luffy, mas... Bom, fazer o que, né? Eu acho que pelo Vegeta ser um personagem de Dragon Ball, mano, ele vai destruir muito o cenário, mas eu espero que eu esteja errado e ele não destrua tanto. O Veditão, vamos ver aqui! Meu Deus do céu, calmei o cara de começo... Ah, o Vegeta é suavinho, pô! Ah, tranquilinho, eu achei que ia ser mó trampo, mas tá de boa, tá de boa. Tá, o Vegeta aqui eu solo. O Vegeta aqui eu solo rapidinho, ao contrário do Luffy, que demorou uma cota, esse daqui já foi solado. E bom que derrotando ele eu consegui algumas coisas, como vários tipos de Ki. E bom, isso porque eu vou usar esse kit agora pra fazer um Saiyajin base. E eu sei que é muito engraçado, eu já tá aqui com o modo de One Piece e uma série de Naruto. Mas agora eu também vou lançar aqui o modo de Dragon Ball. Uma série de Naruto, que não faz nenhum sentido. Mas tudo bem que a gente ainda tem que evoluir esse modo aqui pro Super Saiyajin. Um, Super Saiyajin. Dois, três... Pera aí que o três eu vou fazer questão de testar porque é meu Super Saiyajin favorito. Ou melhor, meu segundo Super Saiyajin favorito. Então, tá ativo. Olha o cabelão. Nossa! É meio bugadinho, mas ainda dá pro gás. Pô, agora eu acho que tem um problema, mano. Que eu preciso evoluir isso daqui pro Deus Super Saiyajin. Só que eu vou precisar usar o Ki Divino. E pra fazer um Ki Divino... Hum... Eu acho que não tem craft, viu, mano. Eu vou precisar, na verdade, fazer isso daqui. Que é a invocação do Goku Super Saiyajin Blue. Então, simbora. Fiz questão de atrás de tudo que eu precisava e também deixar meu inventário um pouco mais organizadinho. Pra agora vir aqui, fazer outro spawn de Vegeta. E transformar ele no spawn do Goku Blue. E por sinal, mano, tem até o Goku Black. Tá da hora, mas infelizmente não é ele que a gente vai mexer hoje. Então pega o Goku Blue e o Goku Instinto. Será que tem alguma chance dele dropar um Instinto superior direto? Ou dele me dropar mais que Divino? Olha, isso daqui pode ser uma aposta arriscada, mas eu tô determinado a ver no que dá. Olha que se o Luffy já demorou esse Goku aqui, minha nossa senhora. Eu não quero nem ver, velho. Mas tudo bem? Spawner aqui e bora. Pera, ele é mais fraco que o Luffy? Não. Ele é forte pra caraca também, mano. Ó, resistente demais. Mas tudo bem, vai ser o mesmo processo chato do Luffy, mas dá pra matar tranquilo. É só ficar colocando e tirando o modo que a gente já dá na vida. E aquele processo chato de sempre. Pô, eu queria dizer que esse Goku queria muito mais forte que o Luffy. Ó, se liga, eu encontrei um lugar aqui que eu posso ficar batendo nele sem nem bater de volta. Mas, mano, presta atenção na barra ali em cima. Tá demorando muito pra descer. Tipo, muito mesmo. Ó, eu acho que eu vou ficar sem mal algumas boas horinhas aqui. Mas tudo bem, né? Eu sou um homem bem determinado. Pô, queria falar que na verdade não, viu, velho? Não vai demorar tanto que eu te imaginei, não. Troquei aqui pro modo deus do Tsutsuki. E tá sendo muito mais rápido. Então, uff, é mais tranquilo do que eu imaginei. Mais um pouquinho e solado, mano. Sabe que ele droppou bastante coisa. Eu não acredito que ele não droppou o que eu queria, velho. Mas, tudo bem. Aproveita, mano. Desce aí, deixa o like, viu? E se inscreve se não for inscrito. Que outra baleira que isso aqui tá me dando. Pô, não é por nada não, rapazes. Mas eu paguei caro. Isso porque esse Ki que eu dropei aqui, mano. Que é o Ki superior. Eu só vou usar ele pra fazer o instinto superior. Até mesmo pro Blue. Eu só vou precisar do Super Ki Divino. Mas eu preciso primeiro, antes do Blue e do Instinto Superior. Fazer o Deus Super Saiyajin. E pra isso, eu preciso do Ki Divino normal. Então é, eu matei ele de bobo. Ou pelo menos não, né? Querendo ou não, eu acelerei o processo um pouco ali mais da frente. Eu quero saber, tem problema não. Faz outro Vegeta. Transforma aqui no Goku Blue. Desce o sarrafo nele. E vamos ver se é mais rápido. Nossa, muito mais rápido. Vem. Goku Blue, solado rapidinho. E agora sim é o que eu preciso, mano. O Ki Divino normal. Então já aproveita essa crafting table. Fácil. O Deus Super Saiyajin. Na verdade, esse daqui é o ritual. Ok. Ah, eu vou precisar de mais Ki Divino. Ah, entendi. O que implica que eu vou ter que vir aqui. Fazer outro Vegeta. Matar de novo. É, não tá facilitando. Pronto. Agora sim. Eu posso finalmente vir e fazer o meu Saiyajin de o Super Saiyajin. Então eu ativo ele. E olha só, moleque. Pô, muito bonitinho, tá? Eu gosto muito do Super Saiyajin God. Então bacana. Ele não é tão poderoso como dá pra ver ele do lado. Mas, bom. É da hora ter. E agora, moleque. A gente transforma isso daqui no Super Saiyajin Blue. E eu vou aproveitar já pra arrumar esse slime no soco aqui. Super Saiyajin Blue, nada onde Naruto... Eu sei que nada faz sentido, mas eu não tô nem... E pronto. A barrida foi executada. Agora, moleque. A gente vai mexer nisso daqui que é o instinto superior. Que pra minha sorte eu já tenho tudo que eu preciso pra fazer. E pera. Pera aí. Que que é isso aqui? Eu acho que eu vou ter que fazer mais uma vez todo esse processo de Dragon Ball. Ou eu tô ficando maluco? Porque, ó. Eu vou precisar, além do instinto superior, eu vou precisar fazer um Barion Kurama Super Saiyajin Blue pra poder fazer. Não. Não. Não é possível. Meu Deus, eu fiz um trampo enorme. E o primeiro Barion? Nossa, eu vou ter que evoluir esse lance aqui todo, meu parceiro primeiro. Aí, viu? Quem mandou no Leandes? Mas tudo bem. Nada que a gente tenha se dado mal. Teoricamente, querendo ou não, a gente pulou um processo, na verdade. Mas a gente tá bem. Até porque tudo que eu preciso fazer agora, então, é vir aqui e misturar o meu Barion com o modo Saiyajin base normal. Então eu só coloco aqui, procuro pelo Barion Super Saiyajin e, boa, pega ele na mão. Agora eu vou precisar evoluir ele algumas vezes. Só que, pelo que eu tô vendo, isso daqui é de fato um trampinho a mais. Eu vou precisar ficar derrotando várias vezes pro Saiyajin de novo pra poder pegar isso daqui. Bom, vambora, né? E depois de 5 horas, bom, eu espero de verdade que isso daqui tenha valido a pena. Porque esse é de longe o episódio mais demorado que eu já gravei na minha vida aqui dessa série. Mas, pelo menos, eu tô com tudo aqui no inventário pra fazer o que eu preciso. Então deixa aqui o Goku Super Saiyajin em novo. Transforma ele, pelo amor de Deus, no instinto superior. Vou mostrar aqui pra vocês também. É desse jeito aqui. Olha só, é muito bonito. Descente de ataque, 68 de vida. Rivaliza, né, o ataque ali com a Kurama das Trevas. Então é um modo muito bom. E agora, velho... Depois de ficar o dia inteiro nesse vídeo, eu venho aqui, misturo, coloco. E a gente tem... Eu vou só verificar antes pra ver se eu não tô cometendo nenhum crime aqui. Tá, não. Tá certo. A gente tem aqui o nosso Baryon Kurama Instinto Superior. Mano. Mano. Olha que bagulho insano, velho. É literalmente o modo Baryon com os olhinhos e também o cabelo do instinto superior. E, pô, o Slime, sinceramente, não vai nem fazer cócegas, amigão. E, pô, como vocês sabem, nosso objetivo aqui nessa série é lá no futuro destruir Konoha. E eu acho que esse modo aqui, fi, já varria metade de Konoha tranquilinho. Só que não acabou por aqui, porque tem como deixar ele mais absurdo. E a gente faz isso, transformando ele no Baryon Kurama Instinto Superior Gear 5 Deus Nika. E é só pegar os bagulho aqui pra craftar, fazer meus Ultra Chakra. E agora, rapaziada, todo esse vídeo pra fazer isso daqui. Baryon Kurama Instinto Superior Gear 5 Modo Nika está ativado. E, mano, nossa senhora, 255 a mais de vida. Pô, eu acho que até bugou meu HP ali, mano. Olha ali. Se liga, meu HP ficou em 28 travado. Meu Deus, eu acho que eu tô muito absurdo de roubador. E olha a velocidade que eu tô alcançando, filho. Mano. Mano. Meu Deus, velho. Eu não sei se é possível ficar mais poderoso que isso, velho. Porque a vida bugou. A vida simplesmente não sobe mais. Pô, deixa eu aproveitar que eu tô super poderoso assim, então. Pra pegar os bagulho que eu queria e fazer uma invocação que eu tava afim de fazer faz muito tempo. Que é essa aqui do Kissami, velho. Tá bom? Kissami na minha frente. Ele é um boss. Toma. Ah, eu queria muito que eu fosse hitkill, velho. Eu fiz esse boss e eu não dou hitkill num Kissami. Ai. Cara, como que eu não dou hitkill num Kissami? Não, isso aqui é só ponto errado, velho. Desativa. Ativa. De novo. Toma. Ok. Ah, tá, tá. Com a arma aqui eu fico muito mais poderoso, mas eu queria que fosse hitkill. Mas pelo menos eu peguei o que eu tava querendo, mano. Que era aqui a Samerada. Olha só que bonitona. Dá 18 de dano. E eu sei que essa Samerada aqui, mano, ela pode evoluir, tá ligado? Pra fazer isso, é só eu venho aqui, procurar por Samerada. Use o chakra normal. E pronto. Tá evoluído aqui. 22 de dano. Ainda é pior que o Manu no Boco. É pelo menos uma arminha a mais pra mim. E pode se preparar, Konoha, porque você em breve vai ser varrido. Bom, antes de eu começar atrás das espadas, eu quero ir primeiro atrás de uma Enchantment Table. Porque uma das coisas que vocês mais andam comentando atualmente é pra eu fazer uma espada com pilhagem. E sim, de fato, eu concordo muito. Por isso, eu vou pegar aqui meu modo mais rápido e vou sair em busca disso. Bom, eu queria dizer que não vai ser tão fácil, porque o mundo que eu tô usando, ele é um mundo que não tem minérios. Porque se liga, embaixo de tudo, mano, tem Bedrock. Até porque é um mundo pré-pronto, véi. Então, é, é pelo menos... Graças a que é minha arma, eu posso pegar Bedrock com a mão. O que é muito sinistro, mas bom, tá valendo. O jeito que eu pensei de poder encontrar os recursos pra poder fazer uma Enchantment Table é pegando blocos que são usados aqui nas construções do mapa. E eu acho que vai dar muito certo. E adivinha só o lugar perfeito do mapa pra gente poder conseguir essas coisas? É exatamente a vila de Konoha. Então, vamos criar aqui a minha lista de coisas que eu preciso encontrar. Primeiro, Obsidian. Segundo, Lápis Lazuli. Terceiro, Diamante. E por último, Livros. E com um pouquinho de esforço, eu já achei a primeira coisa, moleque. Se liga, logo aqui tem os livrinhos. Então, pega eles. E perfeito, um dos itens já foram achados. Só faltam os outros três. Uh, acabei de chegar no paraíso, moleque. Com tudo isso daqui de livro, vai ser muito mais fácil de turbinar nos encantamentos. E, opa, mais uma coisa aqui que é o Lápis Lazuli. Obsidian também encontrado. E agora, com isso aqui, amigos, só me falta Diamante. E falar com o Diamante em si, eu não achei. Mas, ó, aqui dentro dessa casa, já tem uma Enchantment Table. Então, bom, já tá de ótimo tamanho. De volta pra nossa base. Já tá prontinho aqui a nossa estante de encantamento, mano. Eu aproveitei também pra pegar aqui mais blocos do Lápis Lazuli ao decorrer da minha volta pra cá. Porque, senão, eu ia ficar faltando e eu ia ficar muito triste. Mas agora, pelo menos, já vai dar pra encantar. E eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou fazer aqui várias espadas de madeira, desse jeitão aqui, pra gente poder ficar renovando o encantamento até vir filhagem, tá ligado? Então, aspecto de fogo, afiação, afiação. Não quero nenhuma delas, então vou pegar mais barato. De novo. Não veio. De novo. Também não veio. E depois de encantar várias e várias espadas... Veio, moleque! Pilhagem 2! O problema é que eu não tenho agora nível pra poder pegar. Mas, mesmo assim, vai ficar salvo. Tá aqui na Shatman Table, então não tem problema. E, bom, agora que a gente já tem o encantamento que a gente precisa, eu vou precisar da arma que eu vou pôr esse encantamento. E a primeira que eu quero ver se é bala mesmo é a foice do Hidan. Que a gente faz aqui com Maldição do Odd e Pergaminho de Invocação. Ou seja, bem facinho. Já peguei as 8 Maldições do Odd que eu tava precisando. Então, agora eu só vim aqui, misturo com o Pergaminho da Invocação. E tá feito o nosso Invocar Hidan, mano. Spawnei ele. Eu acho que ele é bem fraquinho, mas eu só quero a foice dele, muito obrigado. O ele dropou mais que a foice, mano. Ele, inclusive, dropou aqui o modo do Deus Jashim, velho. Deixa eu equipar aqui, ó. Toma. Ah, bonitinho, mano. Dá bastante HP, pelo menos. Eu com certeza não vou usar, mas é legal. Deixa eu aproveitar e botar ele aqui, mano. E, ó, dá uma olhadinha nessa foice, velho. Nossa Senhora, o bagulho é estiloso mesmo. E ela dá 14 de dano, velho. Eu jurava que ela ia dar mais dano, mas... Pô, ela é bem pior que a no Noboku. Então, não compensa muito encantar ela, não, velho. Vamos deixá-la aqui, porque, infelizmente, não vai ser usada. Agora, a próxima Invocação que eu sei que dropa a arma é o Orochimaru, mano. A gente faz ele com Marca da Maldição, Chakra Natural e o Pergaminho. Bom, vi aqui e o Chakra Natural e o Pergaminho eu já tenho. Só que ainda me faltam mais Marcas da Maldição pra poder invocar ele. Porque, ó, se liga aqui. Eu preciso de 3. E, se eu não me engano, vão ter que ser 3 nível 2. Essa aqui que eu tenho é nível 1, tá? Pra gente fazer nível 2, eu vou precisar de mil kills mais Maldição do Ódio e mais Hyper Chakra. Voltando aqui pra casa, dá só uma olhada no caos que tá o meu inventário, mano. Simplesmente todo bagunçado. Também lotado aqui desses Sharingans, mano. São dropados do Itachi e eu, sinceramente, não tô muito afim de usar eles aqui. Então, eu vou fazer esse buraco, velho, que vai ser tipo lixinho. E eu vou jogar tudo isso daqui fora, mano, pra deixar só as coisas útil. Pronto, eu vou ficar aqui com 3, né? Só por via das dúvidas, vai que eu vou ter que usar ele alguma vez? Então tá valendo. Pego o Chakra no baú e agora eu faço aqui a minha primeira Marca da Maldição. Pra pegar o resto, eu vou fazer do jeito simples. Eu vou vir aqui na loja e vou ficar fazendo Spin até vir ela. Então, deixa eu ver... Consegui até então mais uma. E prontinho, mano, eu peguei ali novamente o que eu preciso. E agora, fião, é só eu vir aqui e faço mais uma Marca da Maldição, totalizando as 3 que eu tava precisando. Aí agora eu venho, pego o Spawn Dorotimaru e perfeito, mano. Eu já lavo o Spawn aqui, sem enrolação. Vem, Dorotimaruzão. Fio, o cara nem se mexe, nem clica. E dropou aqui exatamente a Kusanagi Dorotimaru. Pô, essa daqui já é um pouquinho melhor, hein, mano. Ela dá 28 de dano. Eu sei que a Nuno Boku ainda é um pouquinho melhor, mas essa daqui... Ela é mais bonita. E eu gosto de arma bonita. Ó, uma espadinha braba, mano. Além disso, ele também dropou aqui um Cabeça de Zetsu. Bom, ok, né? Além da Kusanagi Dorotimaru, eu sei que tem a do Sasuke, só que eu não sei qual delas é melhor. Então, pra invocar o Sasuke, é um pergaminho de invocação aqui e um Mangekyou Sharinger Eterno dele. Tá, isso é de boinha de fazer. Transforma, pega outro, Itachi, e transforma de novo. Pronto, o do Sasuke tá feito. Vem aqui, pega a invocação, invoca o Sasuke. X1zinho honesto. Oxi, Sasuke, o que é isso? O cara é muito resistente ou o meu modo tá trolando? Pera, reativa. Mano, o cara é muito resistente, velho. Da hora que ele finalmente acordou pra vida pra vir tentar me bater, mano. Ah, eu vi muita gente comentando também que esse modo aqui me deixa imortal, velho. Esse 28 de vida significa que eu não perco vida. Então, bom, estouro. Sasuke, por favor, não ouse botar fogo aqui na minha base, senão eu vou ficar de veras bolado. Pronto, só olhadinho. Ah, que isso, pô. Que estou mais tanto de invocação. Mas tudo bem, ele dropou? Dropou, mano. Kusanagi e Sasuke. Ah, velho, mas não dá pra saber qual que é mais forte. Não tenho dano aqui no Kusanagi do Sasuke. Ah, sacanagem, pô. Sacanagem. Elas têm aqui o mesmo tipo de nível, parece... Ah, eu não consigo saber qual que é a melhor, mano. Eu acho que vai mais por questão de aparência. E por questão de aparência, sinceramente, a do Sasuke é mais da hora, tá ligado? Ok, ok. Aparentemente... Deixa eu ver. É, é, é. Então, a aparência do Sasuke pode ser mais bonitinha, mas eu não quero destruir o meu universo aqui, então deixa quieto. E agora o último que eu sei que dropa uma arminha aqui pra gente fazer é o do Madara, mano. Que pra poder fazer eu vou precisar de Edo Tensei do Madara e Mokuton. Tá, o Edo Tensei do Madara eu faço com o Mangekyou do Madara. E com o Edo Tensei. Pra fazer o Edo Tensei, eu preciso... Eu não sei. Eu não sei como fazer o Edo Tensei. Talvez com alguma invocação possa me dar isso. Bom, criei outro mundo aqui no Criativo pra poder fazer uns testes com a Gumbay e ver se de fato vale a pena fazer ela. Então, deixa eu pegar aqui um spawn do Naruto, pegar aqui a espada do Orochimaru e vamos comparar os danos, mano. Ó, coloquei aqui o Naruto, hit. Tá, deu aquela ali de dano. Naruto de novo, hit. Mano, é quase a mesma coisa. Eu acho que a Gumbay tem um pouquinho só mais de dano. Agora vamos comparar a Gumbay com a Nunoboku, que é a arma que eu já tava usando, que dá 34 de dano. Toma. Pera aí que eu não consegui sacar direito. Aí, ó, coloca, toma, tá, coloca, toma. Mano, a Nunoboku ainda é melhor que a Gumbay. E dando uma boa olhada aqui na parte das armas do mod, mano, que fica aqui em cima, dá pra ver que não tem muita coisa melhor não, velho. As armas que de fato dariam mais dano são aqui as armas de biju. Só que essas geralmente somem e eu não quero encantar uma dessas armas aqui. Então, quer saber, eu vou por escolha de design mesmo. De volta ao meu mundo survival e no fim, bom, a minha escolha vai ser encantar de fato a Kusanagi do Orochimaru. Eu sei, eu sei, a Nunoboku, ela é sim de fato mais forte, ó, dá 6 a mais de dano. Só que a Kusanagi do Orochimaru é muito mais bonita, então eu não tô nem aí. Vamos vir aqui, aqui. Ah, verdade, mano, o bagulho aqui quebrou, o encantamento mudou. Não, 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 pera. Pega aqui mais estante de livro, coloca, em favor do encantamento eu tenho voltado, tenho voltado, tenho voltado, tenho voltado. Não, virou pilhagem 1, o que eu fiz se eu merecer isso? Mano, eu tinha feito aqui 1 milhão de espada de madeira pra começar a encantar de novo e tentar conseguir encantamento melhor. Quando eu me deparei aqui que se eu colocar a madeira, ela vira pilhagem 2, certo? Certo, se eu colocar a Kusanagi, ela vira pilhagem 1, certo? Certo, mas se eu colocar o Nunoboku, ele vira pilhagem 3, moleque. Então, bom, não tem como, o Minecraft realmente quer que eu escolha. Meu Deus do céu. Moleque, moleque do céu. Que isso, cara? Cara, é engraçado que no final de tudo eu peguei várias armas pra só escolher o Nunoboku de novo. É, mas olha que absurdo que tá esse Nunoboku. Mano, não, não, velho, calma aí. Eu quero muito testar o Drops aqui com alguma coisa. Quer saber, eu vou meter o louco. Eu vou pegar aqui todos os meus Baryons, vou transformar eles em uma invocação da Juby. E agora eu vou solar essa Juby utilizando o meu Super Nunoboku. Pra ver quantos Drops a gente vai conseguir. Vem aqui em cima mesmo, filho. Spawnei, reativo o modo e invoca. Vem, vem, moleque. Olha o dano que eu tô dando na Juby, mano. E eu não tô mudando. Véi, eu tô, nossa, eu tô muito roubado, cara. Agora é só isso daqui dropar uma penca de coisa e já vou ser muito feliz. Vai, 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 vai. Matei. Ok, calma. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. São 5 mantos de sangue da Juby, véi. Coisa que antes a gente derrotava e ganhava só um, moleque. Que isso, pô? Não, aqui na minha mão agora tá a arma dos deuses. E vai ser essa coisinha absurda aqui. Que vai me permitir ficar ainda mais poderoso. E chegar no meu poder final. Esses modos secretos que eu tô falando pra vocês, mano, eles são bem bizarros. Como, por exemplo, esse daqui que é o modo do azul babão, sim, de Rainbow Friends. Que vai ser o primeiro que a gente vai fazer hoje. Pra poder fazer, eu vou precisar de chakra reverso controlado. Pra fazer o chakra reverso controlado, a gente tem que juntar aqui 9 chakras reversos. Depois, a partir disso, a gente faz aqui o chakra reverso descontrolado. Tá, eu acho que eu não tenho nenhum nos meus baús. Eu só tenho 2. É, deixa eu vir aqui pegar o meu modo. E vamos atrás de um mema. Achei e vamos ver, mano, quantos negócios o mema vai me dropar aqui com a minha arma. E ele dropou, deixa eu ver. É, acho que foram 10. Bom. Assim vai ser rapidão. Prontinho, amigos, eu e o Jorginho. Quer dizer, só eu estou aqui de volta em casa, mano. Nossa, que horror. Mas enfim, estou aqui de volta em casa porque eu já tenho todo o chakra necessário pra gente poder vir e fazer o nosso modo aqui do azul babão, mano. Feito, tá em mãos. E, cara, eu não sei o que esperar disso daqui, não, véi. Sendo bem honesto com vocês, eu sei que eu tô falando isso enquanto eu tô usando o modo que literalmente mistura 3 animes diferentes. Mas bom. Azul babão de outro nível. 3, 2, 1 e coloquei. Que que é isso? Que bicho feio, mano. Ó, calma. Ah, eu tinha conseguido virar o azul babão Sasuke por um segundo, mano. Tinha bugado. Aí, ó, azul babão Sasuke do nada, toma. Tá. É, é. Ele compre o que ele diz, né? O azul babão. Equipando aqui, ele é bom? Pô, pior que ele é bonzinho, mano. Olha ali, 14 de ataque. Uh, até que ele é bonzinho, véi. Caraca, foda o azul babão. Pô, curti, mano. Ele é mais forte do que eu imaginei. Eu realmente achei que ele seria muito pior, véi. Tá, mas tudo bem. Agora que eu já tenho ele, eu quero fazer outro também que é muito esquisito. E sim, eu tô falando do Baryon do Pikachu. É, o Baryon do Pikachu, velho. Bom, pra poder fazer ele, eu vou precisar de um Baryon da Kurama normal, Chakra de Biju e também aqui uns Raiton. Raiton não vai ser problema, a gente farmou bastante lá com os Mima também. Chakra de Biju eu tenho, só vou precisar fazer um Baryon da Kurama. Achei aqui um pergaminho de vocação e agora é só torcer pra vir uma Kurama, véi. Ok, eu achei que eu ia lotar todo esse lugarzinho aqui de Biju, mas não, ela já veio. Então vamos derrotar aqui pra ver quanta essência ela vai dropar. E opa. Nossa, que coisa linda, meu parceiro. A gente ganhou aqui, véi. Oito essências de Kurama com uma Kuraminha só. Meus amigos, a Nuno Boku é literalmente viver no paraíso, mano. Não tem como. E bom, agora eu vou ter que adiantar todo aquele processo até fazer o Baryon da Kurama de novo, né? Porque, bom, eu já mostrei pra vocês 15 vezes eu fazendo. Então vocês estão ligados? Pera aí que eu já volto. A Zupa Bontirra está de volta e amigos, eu queria dizer que eu nunca fui tão feliz fazendo um Baryon que nem eu fui fazendo esse daqui. Isso porque, obviamente, dá nossa espada com pilhagem. E resultou que, tipo assim, meio que eu não fiz só um Baryon. Eu fiz três Baryons. Exatamente. E o melhor é que ainda sobrou tudo isso daqui pra mim poder craftar depois. Mas tudo bem, deixa eu pegar o que eu vou usar, véi. E já já eu vou explicar pra vocês do porquê eu peguei tanto Baryon assim. Vem aqui, faz os Raiton. Faz o primeiro Baryon que eu quero fazer, que é o do Pikachu. E tá na hora de ver, mano. 3, 2, 1, Baryon do Pikachu. Ah, o Baryon do Pikachu é bonitão, mano. Olha aqui de pertinho. Ah, ele é bem bonitinho, ó. Tem até o Pikachu aqui no peitoral. Pô, me surpreendi positivamente. Eu achei que ele ia ser só um Pikachu só feião, mas não. Até que ele é bem estiloso, ó. Toma. E eu vi que também tem uma coisa na minha mão. Opa, eu tenho skill. Pô, gostei. Gostei. Tem skill, fico feliz. 3, 2, 1 e toma. Ok. Ok, mó raiozão. Tá, curti, mano. Achei maneirinho. Achei maneirinho. Eu achei pelo menos mais legal que o modo do azul babão, véi. Deixa eu colocar esse cabeçudo aqui do Rainbow Friends aqui, mano. E colocar aqui o Baryon do Pikachu, mano. Cara, essa aba aqui simplesmente não faz sentido. Mas tudo bem. Deixa eu voltar pra cá, porque os outros dois Baryons que eu quero fazer são Baryons elementais. Exatamente. E no caso eu tô falando aqui do Baryon da Kurama de Lava e também no Baryon da Kurama de Água. Pra fazer eles é bem simples. Usa aqui Suiton e Caton. Só vem aqui pegar Suiton. E eu não tenho Caton. Eu queria honestamente saber como eu só tenho 11 Catons se eu matei uma pancada de Uchiha. Resolvi o problema matando mais Uchiha. E agora sim, moleque. Ah, eu já primeiro posso vir aqui e fazer o Baryon da Água. Eu nem tinha percebido. Tá, mas ó, seguinte. Primeiro então, Baryon da Água, que é dessa forma aqui. Pô, ele é um Baryon azulzinho, né? Ele é um Baryon da Kurama azulzinho, como diz o próprio Lombaryon da Água. Eu acho que é meio óbvio. Mas deixa eu testar o poder dele um pouco aqui fora também, né, velho? E de preferência um pouco longe da minha base, porque eu não quero explodir nada. Tá, pode ser pra cá então. 3, 2, 1 e toma. Mano, que bom! Que bom, moleque! Que que eu não usei ali na frente, porque o poder disso daqui é fazer uma piscina. E eu inundar a minha base. Bom, tudo bem, tudo bem. Poderzinho definitivamente um dos poderes já feitos. Eu não posso falar que ele é muito insano, porque ele faz uma piscina. Mas bom, tá aí. Quer saber, antes de eu fazer o de fogo também, ou melhor, de lava, deixa eu pegar esses modos que eu tenho aqui, velho. E colocar desse jeitinho aqui em cima da estátua, pra eu poder liberar essa parte aqui pros modos mais alternativos, tá ligado? Então, por exemplo, o Baryon da Kurama, o Baryon aqui que a gente acabou de fazer da Água, e agora o próximo que a gente vai fazer, que é o da Lava. Faz o Katon, procura pro Lava, e tá na mão o nosso Baryon Kurama de Lava. E dá-lhe. Mano, nem usei, coloquei aqui primeiro, mas ó. Pô, ele lembra muito o Baryon da Kurama normal, né, velho? Aqui, ó, tá a cor do de Lava, e o da Kurama é dessa cor aqui, ó, que tá nesse modo. Pô, deixa eu pegar aqui pra mim, peraí. Aqui pra mim também? Ok, eu aposto com vocês um torresmo, e se eu usar essa habilidade aqui, eu vou fazer uma piscina de Lava. Então, eu vou vir pra bem longe pra poder usar. Pode ser aqui mesmo? 3, 2, 1, e toma. Eita, galera, eu acho que eu perdi o torresmo. Acho que eu perdi o torresmo. Não, vou queimar, pelo amor de Deus, vai queimar tudo. Pô, a impressão minha, o Baryon da Kurama de Lava toma dano pra Lava, ou melhor, pro fogo. Tá, vou ter que quebrar tudo isso daqui, mano, pra de fato não queimar meu mapa todo. Pronto, acabei de impedir aqui um desastre de acontecer. E antes que vocês perguntem sobre esse baúzinho aqui, ele é só um baúzinho que ele spawna aleatoriamente com o mapa, tá? Não tem nada mesmo. Mas bom, tudo bem, agora sim, a gente vem aqui também e guarda esse modo da Kurama. E eu acho que a partir daí a gente fez todos os Baryons alternativos, certo? Não. Aparentemente eu esqueci isso aqui, hein, galera. Pegar outro Baryon. Depois de mais um bom tempo. Agora sim, moleque, depois de muitos Baryons feitos, eu tenho aqui comigo tudo que eu preciso pra gente poder fazer o nosso Baryon zumbi. Primeiro, vamos usar esse chakra reverso aqui pra fazer o super chakra reverso. Que é esse daqui? Agora a gente só vem, clica no Baryon zumbi e tá na mão, meu amigão. Tá na mão o Baryon zumbizada. Pega aqui e ativa. Pô. Ele é um Baryon verde. Pô, devia ter chamado ele de Baryon de terra, não sei, Baryon do vento, tá ligado? Porque ele parece, eu não tô vendo nada nele que lembre muito de um zumbi. É, os olhos aqui, talvez. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui mais perto. Eita, eita. Aí os olhos. Talvez. Talvez. Não sei, na minha cabeça isso daqui combina muito mais com um Baryon de vento, tá ligado? Tipo, por exemplo, se eu vim aqui, deixa eu pegar aqui o Baryon da Kurama das Trevas e botar o zumbi. Não parece, mano, que é tipo literalmente ali na direita. Um Baryon de água no meio, um de vento, um de terra e nada a esquerda de lava. Não sei, na minha cabeça faz muito sentido. Mas agora, amigos, chegou o momento que eu mais tava querendo. O momento de fazer um modo meio secreto, entre aspas, ou desconhecido. Que não, não é um Baryon. Nem, sei lá, um bicho de Rainbow Friends. E sim, moleque. Um super saiyajin, mano. Cara, que coisa sensacional, velho. Eu acabei de reunir aqui comigo todo o que que eu tinha nos baús. E deixa eu ver se a partir disso eu já posso fazer esse modo aqui. Tá, eu não posso, mas não tem problema. Porque pra resolver isso, é só eu invocar um Vegeta. Hum, se bem que eu acho que na verdade eu posso sim, mano. Porque, se liga, nesse bolo aqui tem saiyajin base. Ah, tá bom. Eu tenho coisa assim. Não, mas que não é isso daqui. Tá, perfeito então. Eu já pulei alguns passos. Esse saiyajin normal que eu já tenho. Eu tenho que transformar ele aqui no super saiyajin rosê. Só que pra isso primeiro, eu tenho que alcançar o nível de super saiyajin blue. Então a gente vira aqui o super saiyajin 1. E pra evoluir pro 2, é o Kill, tá? Pra fazer o Kill, tá? É. Eu acho que compensa mais a gente já matar o Black. Que sim, tem a transformação dele aqui. Deixa eu ver como que faz pra fazer, mano. Faz pra fazer complicado, mas... Ah, é de boinha, pô. A gente vem aqui primeiro, faz a do Vegeta. Que a gente usa aqui assim, um bagulhinho de chakra. Faz a do Vegeta. E agora a gente já vai aqui pra do Black. Faz aqui uns Ultra Chakra, peraí. Aí agora sim, faz aqui uns Ultra Chakra rapidinho. Vem aqui. E o Black tá em mãos, cara. Vamos ver em quanto tempo eu solo ele. E eu quero lutar com o Black, mano. Usando aqui o meu modo. E bom, é literalmente um chefe superior. Então eu acho justo. Eu só vou pra longe também, porque... Eu não confio em nenhum mob desado. Tá, vou tá contra o Black aqui mesmo, mano. Ativei. Tá, ele é fortinho, mano. Eu acho que... Não, de qualquer forma, se não me engano, esse meu modo aqui é imortal. Então, bom. Tá tranquilo. Mais um pouquinho. E o Black tá morrendo. Ah, velho. Não disse que ele morreu aqui em cima. Tá, ele morreu. Ele morreu perto do fogo. Mas acho que ele dropou tudo que podia me dropar. Pera. Pera aí. Pera aí. Pera aí. O Goku Black não dropa o modo rosê. Ah, velho. Também botou fogo em tudo aqui, velho. É, eu nunca vou poder na minha vida saber se ele dropa ou não. Porque, bom. Talvez tenha queimado. Ou talvez não. Eu vou confiar que não queimou e ele só não dropa. Mas tudo bem que pelo menos derrotando ele eu peguei bastante. Que ultra. Então já vai dar pra fazer o que eu preciso. Evolui. Evolui. Evolui de novo. Mais uma vez. De novo. E finalmente a gente entra aqui no Super Saiyajin Rosê. Saiyajin esse que eu nunca vi, mano. Então deixa eu dar uma olhadinha. Bom, no caso eu já vi no anime. Eu gosto muito da transformação rosê, inclusive. Só que eu nunca vi aqui na addon, tá? É. Só explicando mesmo. Ativo. E opa. Aqui o cabelinho rosa. Mano, muito chave, tá? Olha o olhinho. Ah, mas calma aí que esse daqui não é o poder máximo dele, não. Eu posso vir aqui, ó. Evolui ele pro Super Saiyajin Rosê 2. Dessa forma aqui. A partir dele. Fazer o 3. Caraca, mano. O Rosê 3. Pô, isso aqui podia ser canônico, mano. O Super Saiyajin Rosê 3 ia ser um absurdo. Mas, ó. Muito da hora, velho. Tem mais evolução, se não me engano, não? Você vem aqui procurar por Rosê. Exatamente. Tem sim. E ele evolui aqui, ó. Pro Instinto Superior Rosê. Coisa que eu posso sim fazer, ó. Eu posso vir aqui, ó. Instinto Superior Rosê. Tá na mão. E aí depois ia ser só isso daqui do bar, né? Só que isso a gente não vai fazer hoje não, porque não envolve muito nosso tema. Mas, ó. Tá feito, mano. Instinto Superior Rosê. E com isso, a gente conclui todos os nossos modos mais esquisitões aqui da addon. E agora eu finalmente me sinto livre. Pra poder começar a trabalhar nos modos divinos. E, ó. Ó. É. Ó. É. Ó. Quase. 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 Quase que eu não vi. Se você achou que o vídeo ia acabar, né? Eu também achei. Mas calma aí, ó. Porque tem aqui o modo Kurama Zumbi, mano. Lê. Peguei o chakra. Fui atrás do zumbi minha. E agora deixa eu pegar esse modo aqui, velho. E evoluir, mano. Cara, quase que eu tava esquecendo, velho. E tá aqui. Modo Kurama Zumbi. Pô, na verdade eu não chamo nem de esquecer, porque eu literalmente não sabia que ele existia, né? Então tudo bem. 3, 2, 1 e... Kurama Zumbi. Eeeh. 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 Parece aquele monstro slime do Crash of the Titans. Parece. Mas é, ó. Ah, ela é bonitinha, vai. Ela é bonitinha, sim. Até tirar aqui a minha roupa do Sasuke, ó. Pô, maneirinho. Será que no armor stand... Ela vira uma Kurama? Ó, né? Deixa eu testar. Isso aqui, isso aqui é bem legal. Ela vira uma Kurama? Que maneiro, pô. E pronta, amigos. Agora sim, a gente fez os nossos modos alternativos. Pra gente poder fazer aqui o nosso deus Akatsuki, a gente vai precisar de várias coisas. Uma delas é a foice tripla do Hidan, que eu já peguei no último episódio. A outra é o deus universal. O traje Akatsuki rasgado, que a gente também já tem aí nos nossos baús. E outra chakra, que é bem tranquila. Em suma, a única coisa difícil é isso daqui. Porque pra eu poder fazer um deus universal, eu vou precisar aqui de um deus Otsutsuki perfeito, mais um deus shinobi completo, mais 6 de Ogane, vocês. É, é um trampão. Pra fazer o deus Otsutsuki perfeito, eu vou precisar aqui de um deus Otsutsuki mais Karma, mais... Meu Deus do céu. Sede deuses Otsutsuki normais, mais o modo Jube. Pra minha sorte, o deus Otsutsuki com Karma, eu já tenho aqui em cima, mano. E é esse o modozinho aqui. E pra eu poder fazer a Jube também, eu acho que não é muito difícil, velho. Ó, deixa eu ver aí, Jube. É, até que não é tão difícil, não. Considerando que eu tenho essa espada aqui com pilhagem, e também tenho aqui 5 mantos de sangue da Jube. Então tá, tá pegando aqui tudo que eu acho que eu vou precisar usar, mano. E agora vambora. A gente evolui esse manto de osso, transforma nesse manto de osso aqui, faz mais chakra de biju, um pouquinho mais. Aí agora vira esse, e depois vira esse daqui, mano. Boa! Agora eu só vou precisar de... Ok, mais 3. Beleza? Essa parte aqui deu pra fazer bem tranquilo. E agora eu vou precisar fazer um Barion da Jube, que eu não lembro como é que... É, pera aí então. E prontinho, o Barion tá na mão. Agora eu vou precisar aqui fazer 4 Rinne Sharingan. Que eu faço eles aqui, e... Pera. Eu acho que... Eu acho que... Bom, eu vou ter que matar outra Jube. Porque olha aqui, como eu fiz os 4 Rinne Sharingan, eu vou precisar de novo de 4 modos de Jube. Bom, tudo bem. Isso até aqui vai ser rapidinho. E depois de um tempo... Demorou o fião, mas eu estou de volta. Inclusive, mano, eu tive até que adicionar aqui mais 2 baús em casa. Porque olha o tanto, moleque, de essência de biju que agora eu tenho. Isso porque por eu estar utilizando o negócio aqui de pilhagem, vem muita. Mas tipo, vem até demais. Então temos aqui esses 2 baúzinhos cheios de essência. O bom é que quando eu for precisar depois, eu vou ter de sobra. Mas agora, finalmente, a gente termina aqui a nossa Jube. E com ela terminada, é óbvio, amigos. Que eu vou vir aqui e testar se ela é boa mesmo. 3, 2, 1, usada. Meu Deus, é a Jube e a Jubona mesmo. Jubona a coxinha. Pô, o ruim é que eu não consigo enxergar, mano. É muito grande, véi. Ah, pera aí que eu tive uma ideia. Mas pera, deixa eu equipar e dizer que passa. Será que ela é bala? Pô, ela parece fortinha. Mas pera aí. Deixa eu pegar isso aqui. Aí, moleque, eu venho aqui e coloco. Aí, deu pra ver. Pô, parece... Tá bom, é uma versão meio pocket da Jube. Porque como dá pra ver lá, ela só tem duas perninhas de linguiça aqui. Mas tudo bem, mano. Tá valendo, tá valendo. É o modo aí que a gente fez a mais. E a gente ainda vai usar ele pra crafting, então tá suave. Ó, vindo aqui, a gente agora vai precisar fazer o deus Otsutsuki perfeito. E pra fazer ele, a gente vai precisar de escolha sua forma de deus Otsutsuki. E pra fazer ela, vai precisar tudo isso daqui. Então, é... De volta em casa e como dá pra ver, surgiram mais baús aqui atrás. E o mais louco de tudo é que cada um deles tá praticamente completo e lotado de itens. E, ah, vocês lembram do super estoque de biju que eu tinha? Então. Ele foi muito reduzido. Mas eu queria falar que, bom, eu tava verificando que grande parte dos modos iam precisar de coisas da Jube. Então, acho que eu passei um pouco dos limites. E toma, moleque! Eu tenho aqui nesse baú vários mantos de sangue da Jube pra gente poder usar. Bom, tudo bem que isso daqui não foram tantas Jubes quanto parece. Até porque eu tô usando essa arminha aqui e quando eu mato um, dropa tipo cinco modos. Então, é. Mas enfim, agora eu finalmente tenho aqui tudo que eu preciso. E eu venho e faço o meu Deus Otsutsuki perfeito. Pera. Why? Why? Isso daqui. Ah, tá! Foi! Isso não ia ficar muito triste, velho. Mas enfim, vamos testar aqui esse modo Deus Otsutsuki perfeito. Cara, vintão de ataque é muita coisa, né não? Deixa eu ver aqui, ativando tipo... Nossa, mas vintão de ataque é muita coisa, velho. Que isso, meu parceiro? Esse daqui agora é oficialmente o modo mais poderoso que eu tenho nessa série. E eu juro pra vocês, eu comecei a gravar esse vídeo de manhãzinha. Agora já são dez da noite. Mas tudo isso vai valer a pena. Isso porque agora eu vou precisar fazer o Deus Universal. Eu não sei o que tá escrito ali depois o nome dele. E pra poder fazer ele, eu vou precisar aqui do Deus Otsutsuki perfeito que eu já tenho agora. Vou precisar também de Jogun. Isso daqui é tranquilinho de fazer. E vou precisar também do Deus Shinobi completo. Pra gente fazer o Deus Shinobi completo, eu preciso fazer aqui primeiro o Deus Shinobi. E depois fazer com todos os outros Bairons das bijus. Bairons de biju também não vai ser problema, porque a gente tem um estoque muito grande. E pra fazer o Deus Shinobi normal, eu vou precisar aqui de Hinegan. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá, as coisas mais diferentes vai ser um Ketsurei Gun. E também aqui um Sukuna Hikona e um Tensei Gun. Tá, pra eu poder pegar o Sukuna Hikona, eu vou precisar primeiro aqui invocar um Jigain. Pra poder fazer o Jigain é bem simplesinho. Então é só pegar um pergaminho. Vim aqui. E tá feito, mano. Aproveitando que eu tô com esse modo super overpower, eu vou lutar com o Jigain usando ele. Então, spawna aí, meu irmão. E vem no murro. É só ele não ter poder que destrói. Eu não pensei nisso. Não tenha. Por favor, Jigain. Não tenha Jigain. Não tenha Jigain. Por favor, Jigain. Não faça isso comigo. Deu. Deu, 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 meu parceiro. E da hora que ele não me deu um hit, mano. Será que isso é por causa aqui do meu poder de Deus Otutsuki? Por que ele não me deu um hit? Bom, não sei. Mas eu achei isso muito roubado, velho. Tá, o bom aqui é que com isso eu ganhei aqui uma penca de spawn do Ishiki. Eita. Não era pra eu ganhar o Sukuna Hikona? Eita, eu acho que vai ser algum deles então que me dava o Sukuna Hikona. Tá bom. Espana agora o Ishiki. Que isso? Ô, louco, que que é isso? Por que eu vim parar aqui, velho? Tá, ele tá caindo aqui. Meu Deus. Tá, vem. Vem cá, Ishizão. Você me dá dano? Nossa, ele dá 40 de dano, mano. É o que eu tô com o modo mais poderoso que tem. Quer dizer, não é o mais poderoso que tem, né? Mas o mais poderoso que eu tenho. Aô, parça. Vem equipar a água rapidinho. Isso, assim mesmo. Agora eu aproveito, fi. E acabo com a raça dele. Deixa eu aproveitar e reequipar o modo aqui. Ok. Ele esperou reequipar o modo. Beleza, então, amigão. Beleza, então. Agora você vai ver, fi, ó. Não clica nunca. E depois de um tempo batendo nele, foi solado o meu parceiro. Nossa, nem clicou. E olha o tanto de Sukuna Hikona. Tá, boa. Ele me dropou aqui, pelo que parece, muita coisa útil, mano. Tem os Naruto modo Barrel aqui também. E tá, peguei. Ô, velho. O cara foi muito espartinho, mano. Vocês viram? Ele esperou se transformar dele e jogou um poder. Mas tudo bem. Isso daqui, pelo menos, me rendeu, no total, 3 Sukuna Hikona. Deixa eu já colocar aqui. E também umas roupas. Traje e chique. Deixa eu pôr. Ah, moleque. Que estilosinho. Vai falar que não. E, pô, tem até um spawn aqui do Naruto modo Barrel, mano. Que eu, honestamente, não tava afim de derrotar, viu? Eu dei uma dormidinha ali primeiro e vim aqui pra fora pra poder fazer esse teste. Então, 3, 2, 1 e toma. Será que eu solo ele de boinha? Tá, 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 tá. Calma que ele também... Nossa, ô. Ô, esses NPC aqui são muito fortes, mano. Calma aí, mas eu solo, eu solo. Eu consigo. Boa. Calma. Solado, maluco. E ele também me dropou uma penca de spawn. Nossa senhora, velho. Tá, dropa alguma coisa. E eu tenho muito spawn de chique. Tipo, muito mesmo. Tá, beleza. Guarda tudo. E o que ele me dropou foi esse Barion Kurama Use Emergência. Eu sei que isso daqui é muito forte, mano. Só que eu não vou usar agora não, mano. Eu vou guardar tudo isso daqui que eu tenho, que são várias coisas boas. E focar no Sukuna Rikona, que na verdade eu tenho 4. Tá, deixa eu testar aqui o Sukuna Rikona também, porque eu não cabe aqui, mano. Toma. Ah, são os olhinhos, ó. Nossa, que olho bonitinho, amarelinho, ó. Calma. Aí, tá vendo? Pô, curti bastante, mano. E agora que eu já tenho aqui o Sukuna Rikona, eu vou precisar do Tensei Gun, que também é um pouco dificinho. Pô, se bem que olhando bem, né, na verdade é muito mais fácil do que eu imaginei. Eu vou precisar de Byakugans, que eu já tenho... Ah, não, isso que eu tenho aqui é o Tsutsu, que eu preciso de Byakugan normal. Ah, eu tenho aqui alguns Byakugans normais. Vou pegar também DNA Ryuga. Aí, eu faço mais Byakugan. Mais umzinho. Faço o acumulado. A partir disso, eu faço o manto do Tensei Gun normal, que é esse mantozinho aqui. Deixa eu equipar pra gente dar uma olhada, véi. Toma. Ah, bonitinho, mano. A gente ganha aqui também o bagulhinho do Toneri, que é esse Shakujou. Muito bonito, cara. Eu gosto muito do Toneri, gosto muito do Tensei Gun, então é muito da hora ver. E agora, a gente evolui esse modo aqui mais uma vez, mano. Eu sei que eu vou precisar de Google Dama. Aí, eu tenho aqui. E a gente faz aqui o nosso Tensei Gun evoluído. Nessa forma, que eu particularmente acho muito, muito bonito. Bom, mas tudo bem que agora também eu vou precisar colocar esse aqui no nível 3. Pra isso, é só usar essa mesa aqui. E eu vou precisar de Chakra da Evolução. É, não me sobraram muitos. Então, eu vou precisar de derrotar alguns Hashiramas. Aproveitando que aqui já tem um. Será que eu mato o Hit Kill, mano? Deixa eu ver. Toma. Ah, não mato, véi. Que tristeza. Bom, mas tudo bem. É só eu continuar farmando. Prontinho. Agora a gente vê que na mesa científica, procura por Tensei Gun evolui pro 2. E passa ele pro 3. Com isso, me falta que agora, nesse momento, você nega os coloridos, que é muito tranquilo de fazer. Um Hinesharing Gun, que a gente também faz rapidinho, ó. É só pegar as Gugodama de volta. E pronto. O Hinesharing Gun a gente já tem também. O Ketsuryu Gun é de boa, porque aí você pega ele um spin de Genkai. Então, eu também já tenho. É só eu vir aqui e evoluir ele também. Desse jeitinho, ó. E opa, opa, opa. Na verdade, parece que tem um dificinho aqui também, mano. Que é o Hinesharing Gun científico completo. Pelo visto, não tem como fazer ele aqui nessa mesa. Mas eu acho que tem nessa daqui. Exato. Parece que tem. Um Hinesharing Gun científico. Eu vou precisar de célula, o Tihra do Hinesharing Gun do Kakashi. Quem diria que eu vou usar ele? E, hum, dando uma olhadinha, eu acho que eu vou ter que conseguir por meio de algum Summon. A minha teoria é que precisa de alguma dessas invocações aqui. Ou Urashiki, ou Cold, ou Boro. Então, pra poder fazer o teste, vim aqui no mundinho de testes do Criativo. E é hora da verdade. Deixa eu confirmar se a minha teoria tá correta. Urashiki, Cold e Boro. Me dou aqui o efeito de força. E vamos ver. Primeiro aqui, Urashiki. Que ele dropa... Uh, ele dropa o Rinnegan Urashiki. Mas não é o que eu preciso ainda. O Cold, ele dropa... Karma Cold, fragmento de Serigun. Também não é o que eu preciso. E o Boro, ele dropa... Modo Boro e fragmento de Serigun. Eita, nada disso que eu preciso. Bom, eu vou ter que recorrer a métodos profissionais. Eu fui perguntar pros meus amigos que conhecem muito da Adon, como por exemplo, o Alexei e o Bruninho. E eles me contaram que é só fazer o Serigun científico normal. Então, é... Eu acabei gastando tempo à toa. Mas pelo menos eu posso vir aqui, pegar o frasco de laboratório que eu acabei de fazer. Pegar uma penca de DNA ou Tihra. E também pegar aqui Giga Chakra. Porque assim, eu venho aqui. Faço o bagulho Tihra. Pego aqui esse Serigun na metade. Venho na mesa científica. Faço o Serigun científico. Desequipo. Equipo. E tá na minha mão, véi. Serigun científico completo. Bom, como dá pra ver também, eu já fui atrás de deixar todos os outros modos prontos pra gente não demorar tanto. Porque acredite em mim? Tá demorando demais. Então, deixa eu vir aqui agora e finalmente fazer o Deus Shinobi Calamidade. Ativando essa coisa bonita, olha só, tem até animaçãozinha, mano. Vai vendo. Ó, mó mantinho azul. Pô, que da hora, velho. Não sabia que era assim, não. Mas a gente não pode ficar contente com ele porque a gente tem que evoluir isso ainda, filhão. E pra evoluir, vai essa parte aqui de boa. É só a gente fazer os Barions. Eu já estou preparado pra isso. Barions quase feitos. Só falta aqui agora o do Saiken. E prontinho, mano. Tenho todos que eu preciso. Com isso, eu venho aqui, desequipo o meu modo deus. E agora, eu faço, finalmente, o Deus Shinobi completo. E usando o Deus Shinobi completo, moleque, dá uma olhada nisso aqui. Que bagulho absurdo, véi. Ó, já parece muito poderoso só olhando aqui, mano. Só que calma aí, filho, que não acabou. Porque com esse Deus Shinobi completo, a gente vai fazer isso daqui, mano. Que é o Deus Universal. E pra poder fazer ele, são vários Joganzinhos no nível 6. Coisa rápida. Peguei aqui uma penca de chakra que eu tinha. E aqui nesse baú, eu tenho vários Jogans. Que vai facilitar muito. Pra eu vir aqui, ou melhor, aqui. E começar a evoluir eles. E olha só, perfeitinho. Todos os Jogans estão aqui no nível 6. Agora é só eu vir tirar o meu modo. E tá pronto. O Deus Universal. Então, 3, 2, 1 e toma. Que isso, cara? Que? Mano, mano. Mano, calma aí aqui. Nem mostrou meus status, velho. Quais são meus status? Pera, tira. Eu vou tentar usar de novo aqui, ó. Pou. Mano, 19 de ataque, 200 de vida, 10 de salto e 23 de velocidade junto com visão noturna. Mano, esse modo aqui, ele já parece um absurdo, né? Até porque ele é o Deus do universo, aparentemente. Mas calma aí que não acaba aqui, filho. Porque esse Deus Universal, a gente mistura com essa foice. E agora só falta um traje Akatsuki. E eu acho que o que eu tenho aqui não vai funcionar porque ele tá meio rasgado, mano. Eu acho que ele tá até nesse baú. Não. Tá aqui, ó. Acho que ele tá meio rasgado. Será que funciona? Funciona. Tá feito. Eu não acredito, moleque. Eu não acredito. Isso aqui demorou. Vocês não têm noção. Mas tá finalmente na minha mão o Deus Akatsuki, moleque. Olha só isso daqui. Não, velho. Calma aí, pô. Olha isso daqui presente na minha mão nesse momento. Olha o nível de poder disso daqui, velho. O mais legal de tudo é que ainda me dá uma foice tripla do Ridan pra eu poder usar, velho. Mas, ó. Nossa, isso daqui tá muito brabo, mano. Obviamente, eu vou reativar pra eu poder ver todos os efeitos. Então, vem aqui e ativa. 20 de ataque, 200 de vida, 10 de salto e 23 de velocidade, mano. Acredito que esse, no momento, seja o meu modo mais poderoso entre todos. E olha só isso daqui, mano. O mais legal de tudo é que esse ainda não é meu modo supremo. E eu ainda posso evoluir ele mais uma vez com o Karma do Kawaki. Eu acho que eu tenho uma penca. É, aqui. Então pega o Karma do Kawaki. Tira isso daqui. Mistura. E a gente finalmente pegou a evolução final dele. Blau. 21 de ataque, 200 de vida, 10 de salto, 23 de dano. Karma do Kawaki, Deus o Tsutsuki, Akatsuki. Olha que bagulho lindo, mano. Nossa, olha o braço como fica da hora, velho. Nossa senhora. E agora que a gente já chegou nesse nível extremo de poder, a única coisa que me falta pra poder varrer Konoha por completo é o Sharingan do infinito. E sejam muito mais que bem-vindos, amigos, a esse que é o último episódio da nossa série. De Naruto no Kenin. É, tu não ouviu errado, velho. Hoje a gente tá aqui pra finalizar essa série. Porque pra quem viu o último episódio, tá ligado que a gente já fez esse modo aqui. Que é o Deus Universal Akatsuki. Que ele é bizarramente poderoso. E naquele episódio também eu falei pra vocês que eu ia fazer o nosso querido Sharingan do infinito. Mas o problema é que pra poder fazer o Sharingan do infinito, eu vou precisar aqui de 8 deuses universais. E pra quem viu o último episódio, sabe como demora muito. Mas é muito mesmo pra gente poder fazer só um. Então pra não ficar muito repetitivo, eu preparei esse carinha aqui. Eu gosto de chamar ele de Jorginho. E dentro dele tem exatamente tudo que a gente precisa pra só pegar e craftar de uma vez por todas o nosso Sharingan infinito. Eu acho que assim vai ser muito mais prático e também não vai ficar toda aquela demora que a gente teve que fazer no último episódio. Porque acredito em mim, fazer tudo isso daqui demorou muito. Tipo assim, muito mesmo. É pelo menos tá aqui em mãos. E agora a gente tem simplesmente o modo mais poderoso da Adam. Eu já venho aqui, equipa. E ó, o aumento, ataque 50, vida 255, regen 20, salto 12, pressa indefinida, defesa imortal e no cidade 30. Mano, como assim pressa indefinida? Será que... Meu Deus. Meu Deus. Velho, a gente quebra como se fosse o Sharingan 55. Será que quebra até que ferra assim? Caraca, mano. Quebra qualquer coisa nessa velocidade? Pô, se for assim, sinceramente, eu tô até com medo do que esse modo pode fazer. Mas faz sentido, né, até porque ele é o modo mais poderoso que tem na Adam. E antes que vocês comentem que o mais poderoso é o Renegando do Infinito. Bom, nessa versão aqui que eu tô jogando, não existe o Renegando do Infinito, ok? Simplesmente ele não tá aqui nessa Adam. Ó, não tem nem aqui nessa mesa, nem nessa outra mesa aqui. Então não, o Renegando do Infinito não existe aqui. E o mais poderoso é de fato esse aqui que eu tô agora. E se vocês lembram, lá no início dessa série, eu falei pra vocês que o meu objetivo seria destruir Konoha. Vem? Como esse daqui é o nosso último episódio, eu vou tá fazendo isso hoje. Só que antes disso, eu quero reunir algumas coisas primeiro. E uma delas é criar um jutsu super destrutivo. Tipo esse Rasengan Biju. E pra poder fazer, eu tenho que fazer primeiro um Rasen Shuriken. Primeiro um Rasengan. Tá, que é bem tranquilinho. A gente faz com o Futon e também Ultra Chakra. Fiz o que eu preciso. Agora é só procurar pelo Rasengan. E ele normalzinho tá feito, mano. Eu espero que se eu usar ele não gaste, mas eu tenho teorias que vai gastar. Whatever, usei. Ah, pera. Será que ele não é de usar? É porque eu tô sem chakra. Ah, ele é equipamento de soco. Tá, entendi. Vamos evoluir de novo pra um Rasen Shuriken e transformar ele num Rasengan Biju. E ele ainda é um bagulho de usar. Ah, ele é um bagulho de usar, mano. Ah, eu queria que ele fosse um jutsu que joga pra frente. Que tristeza, velho. Bom, tudo bem. Eu achei muito que seria um jutsu. Pra resolver esse problema, já que eu não tenho um jutsu dessa forma, eu vou vir aqui, criar essa mãozinha de jutsu e vamos ver. Pra eu poder pegar um jutsu destrutivo. Tipo esse Rasen Shuriken aqui. Eu vou precisar gastar o Rasen Shuriken. Não, 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 não. É mais fácil que eu imaginei. Pelo que eu tô vendo, eu posso até comprar o Rasen Shuriken usando chakra natural. Então, pega aqui. Rasen Shuriken pode vir, filhão. Aí, a partir dele, a gente gasta com esse Rasen Shuriken daqui, que parece, sim, um jutsu destrutivo. É... É, então... Poderia dar meu jutsu, por favor? Tá aqui, ó. Rasen Shuriken, então, é... Por que que não funciona? Oxe, eu não consegui pegar por quê, mano? Nossa ideia. Tá, deixa eu craftar outro aqui, velho. E ver se é por isso que não tá funcionando. Tá, ó. Esse daqui é por craft. Então, deixa eu vir aqui. Não, só não tá funcionando. Que triste, velho. Eu queria muito esse jutsu. Além dele, tem alguns aqui, mas eles não parecem ser muito destrutivos. Mas eu sei muito bem o que eu tenho aqui que pode ser muito destrutivo. E é você, moleque. Isso daqui, rapazes, é o Baron da Kurama de Lava que a gente fez nos últimos episódios. E se eu vir aqui e ativar ele, eu ganho esse poder aqui chamado Dança da Chama. E sim, ele taca fogo nos lugares. E além dele, eu tenho a Kurama de Água. Que como dá pra deduzir, taca água nos lugares. Então, se eu ficar com esses dois juntos aqui, vai ser muito de boa. De varrer Konoha rapidinho. E como eu também tenho aqui um Heist infinito e uma super picareta, bom, vai ser mais rápido ainda. A única coisa que eu queria levar junto também, mano, é uma roupinha só pra ficar bonita. Pô, bem que podia ter uma bandana no Kenin, hein, velho. Só que, é, aparentemente não tem. Só bandana da cara, bandana Katsuki. É, mais nada no Kenin. Mas, pô, tem esse trajezinho Tutsuki Dark, hein. Isso aqui me interessa muito. O problema é que o dinheiro que eu tenho é bem pouquinho. Mas caçando aqui com esse modo e com essa espada de multiplicação, a gente consegue rapidinho. Batei alguns mercadores, mano. E com isso, olha só, eu tenho aqui bastante Ryo acumulado, mano. Eu vou até fazer o resto aqui. Perfeito, um pack 8. Eu também dropei um monte de mesa científica, graças a multiplicação. Mas elas eu não vou usar, não. Deixa eu deixar aqui. E agora sim, eu venho aqui e compro essa roupicha. Traje o Tutsuki Dark. E bom, amigos, agora eu acho que eu tô mais do que pronto pra obliterar a Konoha. Se não me engano, ela fica nessa direção aqui. Então é só eu continuar reto. Opa, tô vendo ela. E cá estamos, amigos. A vila oculta de Konoha. A vila que eu prometi pra mim mesmo que eu ia destruir. E bom, pra deixar isso daqui um pouco mais divertido, vocês viram também que eu peguei todos os meus spawners. E não é qualquer spawner, são todos os meus spawners de Naruto Barion. E como ele é o atual Hokage de Konoha, nada mais justo do que ele tentar proteger a vila de mim. Mas não vai ser só um Naruto modo Barion, vão ser três. Então vamos ver se três Narutos modo Barion conseguem derrotar o Nukinin com o Sharingan do Infinito. Começa a batalha, então é 3, 2, 1 e vem. Vem você. Mano... Que? Não tem batalha, velho. Simplesmente não tem batalha. Ó, aqui agora eu tenho esse cara. Ixi aqui. Mano... Meu Deus do céu, eu sou poderoso demais. Cara, eu não achei que eu ia ficar tão absurdo assim usando isso daqui, velho. Nossa senhora. Que esse modo aqui que eu nunca usei, velho? Toma. Ah, esse daqui é o Barion da Kurama Suprema, sei lá. Esse daqui, se não me engano, ele descarrega com o tempo. Ó, tá até um negocinho. Ó, esse modo não pode ser removido, eu não sei o que você utilize por cima. Ou seja, esse é o nosso adeus. Kurama. Poder total. Tá. Ele me dá aqui também o Rasengan, só que meio whatever. E mano, pra vocês terem noção da comparação de força, deixa eu tentar aqui derrotar o Ishiki usando... Ó, olha isso, mano. Nem dá dano direito e eu tomo modo não. Mas agora, se eu vim aqui e usar esse modo, o Ishiki nem cre... Meu Deus do céu. Cara, simplesmente não tem como. Não tem como, velho. Esse aqui é o poder supremo. O Tokagi, ele nem conseguiu tocar em mim. E bom, agora que a gente viu a diferença... Olha isso aqui. E eu posso destruir Konoha, filho. Rapidinho. E o melhor de tudo, é que usando esses poderes, eu destruo ainda mais, velho. Vamos começar aqui, então, por essa parte, que é basicamente o lugar do Tokagis. Bom, a gente tá essa estourada aqui, rapidinha. E ó, moleque, olha isso aqui, velho. Parece até que eu tô no criativo, de tão absurdo que é. É, agora que a gente já quebrou muito, a gente vem. O plano não era muito tacar água, eu admito, mas deu uma inundada. Mas agora a gente vem aqui e taca fogo, moleque. Assim o fogo vai se dissipar por Konoha inteira e vai acabar com todo o aposento do Tokagis. Aqui também a gente vai varrendo. Mano, olha isso aqui, velho. Eu tô sumindo com uma casa em tempo recorde. Depois de um pequeno tempo quebrando e destruindo as coisas... Olha só como que já tá aqui em volta. Eu acho até que eu tive uma ideia pra poder acelerar isso daqui em muitas vezes. Eu voltei aqui pra casa e eu vou pegar essas duas Kuramas que me sobraram. Pegar os últimos pergaminhos e os últimos chakras de biju. Pra eu vir aqui, fazer dois mantos de sangue. E a partir deles, fazer duas invocações desse Naruto. Simplesmente o mob mais destrutivo de toda a Adon. E agora é óbvio que a gente vai soltar eles lá em Konoha. Cheguei aqui. E pra ser mais da hora, é claro que eu vou fazer questão de invocar ele aqui. Então 3, 2, 1 e... Invocado. Vai, amigão. Usa aí seu poder e destrói. Que foi legal, mano. Que ele fica me batendo e eu sou invulnerável, velho. Ah, vou... Os poderes aí, mano. Aí! Usou, velho! Olha só o tanto que explode. Colocando outro aqui ainda, fião. Konoha vai de berço rapidinho. Enquanto isso, óbvio, eu vou aproveitar e botar fogo em tudo. E agora, amigos, eu quero mostrar pra vocês a nova vila de Konoha, mano. Olha conforme eu vou andando. Tá simplesmente tudo destruído. E sempre, né, pode ficar um pouco mais ainda, mano. Ó, simplesmente muitos lugares inundados. Outros pegando fogo. Deixa eu até reativar o módulo. E ó, andando mais, dá pra ver que tá tudo completamente arrebentado. E se liga só como que ficou o aposento dos Hokages, mano. Não existe mais aposento dos Hokages. E agora, chegou a hora da gente destruir a coisa... Obrigado, Naruto, você me ajudou mais. E agora, chegou a hora da gente destruir a coisa mais importante pra vila de Konoha. Eu não diria que é a mais importante do mundo, mas é, principalmente, na minha opinião, o grande símbolo da vila. Que é aqui a cabeça dos Hokages. Então, eu vou reunir um pouco de chakra. Vou sair voando. E agora, aqui em cima, a gente começa. Primeiro aqui, eu acho que foi a do Naruto. Ou melhor, a do Minato. Uh, como é que é feito de terra? Ó, tchão! Quebra rapidinho. Até descobri algo aqui dentro que eu não sabia que tinha, não. O que que é isso aqui? Uh, mostra ali de união. Tá, tem problema não. Bota fogo também. Aí, agora a gente volta pra aqui fora. Vem abrindo espaço. Começando pela do Hashirama. Olha só. Varrida rapidinho. Agora, a gente vai aqui pra do Tobirama. Como ela tem muita lã, velho. Eu vou tentar botar fogo. Quebra aqui lateralmente. A próxima é a do Hiruzen. É só arrebentar. Essa daqui, que eu imagino que seja do Naruto. Estourada também. A do Minatinho. Não vai ficar de fora. E por último, a do Kakashi. E vamos agora dar uma olhadinha de fora. É? Eu acho que o muro dos Hokages foi completamente dizimado, mano. Simplesmente não existe mais. Simplesmente também não existe um ninja vivo que possa me derrotar. E é com esse cenário, amigos, de Konoha completamente destruída, que a gente finaliza a nossa série de Naruto no Kenin. Muito obrigado por que assistiu todos os episódios. E até uma próxima.